Cadê o Aquário, mano? O Aquário falou que ia entrar e sumiu, mano. Eu não sei, mas o Galo acho que chegou o ar-condicionado dele mesmo. Não foi... Ele não foi logrado então, mano. Ele achou que tinha tomado um golpe porque ele comprou um ar-condicionado com um perfil na Kabum que não tinha nenhuma estrela, nenhuma avaliação e nenhum produto. Não chegou? Não. Pela demora a gente tinha sido um swing de ar-condicionado. O que que chegou? Não, era... Chegou minha avó. Aí eu fui ajudar ela. Chegou minha avó. A gente mira o ar-condicionado e chegou a velha, né? Que Deus até. Que Deus até. Cara, eu liguei na Kabum. Acabei de ligar na Kabum. E adivinha. Adivinha. Sumiu? Não, não. Olha a frase que eles colocaram automático lá. Não podemos te atender por motivos de força maior. Tem que ligar no próximo dia útil. Foram arrastados pela névoa. Já era, mano. E agora acabou. Caralho. Passou uma tsunami na sede da Kabum. Múltiplos de força maior. O cara tava cagando, Pedro. Pelo amor de Deus. Respeita o que o homem cagando, velho. Cara, aí eu vou no Paraguai segunda-feira. Eu vou pedir reembolso dessa merda. Eu vou lá contrabandear cigarro. Oxi. Eu tô imaginando que ele ia voltar com o ar-condicionado do Paraguai. Eu vou voltar lá cheio de cocaína e eles vão ver só. Vou vender tudo. Cara, vou tentar pedir reembolso aqui, velho. Porque não é possível. A data de entrega é hoje, tá ligado? Quanto tempo você comprou? Faz quanto tempo? Eu comprei dia 20. Nossa, gato. Se você tivesse que comprar dia 20, velho. E dia 27 você tivesse pedido reembolso. O reembolso tinha que cair naquele dia. Porque é a lei do arrependimento do Procon, tá ligado? Tipo, eles seriam que te faziam um pix, sei lá, tá ligado? E depois eles tinham que ver, velho. Ah, não, não. Dia 22. Ó, então tá aí, ó. 28 de nove. Sete dias. É hoje, tá ligado? É hoje. Já entra em contato e fala aí, ó. Vou acionar a lei do arrependimento. Tá, não. Mas por motivos de força maior eu não posso ligar lá. Eu acho que eles meteram o louco por causa disso aí, tá? O força maior vai acabar amanhã, no oitavo dia, tá? Eu vou colocar o CPF da minha mãe. Agora eles vão ver amanhã. Porque antes de completar a ligação eles pedem o CPF, né? Aham. Aí eu coloquei o meu. Ah, e eles já sabem que estão devendo, né? É, fala assim, vixi, é desse pedido aí, amor. Forças maior, forças maior. Não tem jeito. Eu vou entrar, eu vou mandar um e-mail, velho. Entra no DVD aí, pra invitar o panda. Só pra invitar o panda. Eu vou tentar resolver essa pica. Ah. Como que faz? Não tem uma fotinha pra ficar... Ah, não, não tem um rank mais? Acabou o bagulho de rank? É. Chorando se foi... Cara, muito triste isso, velho. Mano, triste por quê, velho? Porque você comprou uma coisa, pagou sendo um trabalhador brasileiro com dinheiro do seu esforço e não recebeu o produto e nem vai? Pelo amor de Deus, para de chorar, velho. Mas essa lei de arrependimento, como é que funciona, galera? Porque eu, tecnicamente, nem tive a chance de me arrepender, porque eu não recebi. Então, mas pode ser... A lei de arrependimento funciona assim, ó. Você foi lá e comprou, sei lá, você foi lá e comprou um tênis, por exemplo. Quatro minutos depois você falou, não quero mais. O site tem que devolver agora. Mesmo que você já tenha até pago. Até pix. Eles tem que te devolver. Não tem essa. Mesmo que o produto não tenha cheguei, eles vão com a celata pedida e vão... Tá. ... te enviar o dinheiro, tênis. E isso serve também para serviços que você contrata. Tipo, você contratou uma internet que tem bagulho de um ano, por exemplo, de fidelidade. Nos primeiros sete dias, você pode falar, não gostei dos primeiros sete dias, eu quero vazar. E aí você pode, tênis. E inacreditavelmente, todas as três vezes que eu precisei usar na minha vida, funcionou, tênis. Caralho. Pois é. Aqui, ó, eu tô no chat aqui. Estamos transferindo para um de nossos agentes. Aguarde. Você é o número 22 da fila. Forças maior, Pedro. Forças maior. Caralho, aparentemente acabou, você tá tendo muitos problemas. Forças maior, né? Black Friday, né, mano? Forças maior. Pelo amor de Deus. O motivo de força maior é muito bom. Eu vou tentar ligar de novo, calma lá, velho. Ah, ópera, a lei do arrependimento para produtos físicos é sete dias após o recebimento. Ah, hoje você ia receber, porque você não muda nada. No máximo eles vão dizer, senhor, aguarde o recebimento. Pô, e se eu não receber nunca? Acho que tem um prazo lá. Então você nunca aciona a lei, olha só que incrível, mano. Caralho, eu vou chamar a polícia. Não, calma aí, ó, calma aí, ó, calma aí, ó, vou, 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 acionar o sargento falo. Tecnologia e games da América Latina. Olha, cuidado, o que que você vai botar aí, velho? Relaxa, não vai dar nada. O seu CPF, Zé? Por favor, digite o número do seu CPF. Fala em voz alta aí, Pedro, por favor. Vou digitar meu número do CPF. Fala com os números do cartão e o código lá de prazo. Digitei, 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 ó. Mas entrar no DVD você não quer, que eu tô aqui no menu. Caralho, eu tô entrando. Olá, por motivos de força maior, estamos indisponíveis pra atendimento. Você pode receber esse contato no próximo dia útil. Caralho, eu sou amanhã, velho. Passariado, velho. Ô, força maior, você não pode fazer nada, vai ter sensual no próximo dia útil, amanhã, velho. Então para de tentar controlar aquilo que você não tem controle e relaxa, mano. Amanhã você resolve. Por que acontece comigo? Acontece o tempo todo com você, velho, velho. Que eu acho que eu já te dei esse conselho mais nove vezes esse ano, velho. Mas também, cara, tu comprou da porta um perfil que não tinha avaliação e nada vendido, cara. Eu só vi que não tinha avaliação. Tinha coisa vendida sim. Só que aquele item em específico não tinha. Aí você só viu depois de pagar. É. Mano, o pior é que você comprou esses ar-condicionado que é móvel, mano. Esses ar-condicionado móvel é uma bosta. Meu quarto é minúsculo, velho. Mas é muito ruim, cara. É um produto ruim. Gasta pra caralho e gela que é uma merda. Meu quarto, se eu abrir os braços, esticar, eu toco nas duas paredes. Caralho. Isso é tipo um meco de Olinda? Isso. Sabe muito. Entra aí no lobby, então, pra testar o negócio. Só pra ver uma parada. Deixa eu ver quem é o número da fila eu sou, calma lá. Ele não vai existir. Não adianta, cara. Forças maiores. Você não vai ser atendido. Por motivos de força maior. Vá, merda. Ligue no próximo dia útil. Engredo, Gabum. Mas o quarto é em quatro paredes. É que estica uma perna pra trás, o pau é na frente. É isso. O pau quando tá duro, já encosta lá, já na outra. Ah, isso. Tá louco. Quartinho pequeno, hein? Minha bunda em uma, já. Caralho. Quartinho minúsculo, rapaz. Vê se o Suco ou a Sara tão online aí e manda invite pra eles também, Pedro. Quem chegar primeiro, chegou. Manda invite pros dois. Quem chegar primeiro, é isso aí. Tô indo embora. Ah, vai vir os dois, né? Porque eu vou sair, né? Ah, é? Você vai quitar? Cara, vai ficar mesmo, né? Esperando a atenção do Gabum. Eu vou, eu vou. Porque senão eu esqueço. Se eu esquecer, fodeu. Vai, Galo, não vai me seguir hoje, velho. Supera. Aí, ó. Você é o número 17 da fila. É isso aí. Ô, Galo, você vai esperar aonde quisesse. É que, tipo, eu já entrei nessa fila hoje, tá ligado? Eu já entrei nessa fila hoje. Só que eu esqueci pra ajudar a minha avó. Ah, não vai dar. Você pode vir a pedir amizade, mas tem que ter lista aí. Ele carrega pra sempre. É pra Steam. Mas a Sarah falou que tem um jeito de chamar eles pra partida, mesmo sem precisar adicionar na Steam, que eu teria que deletar alguém. Como é que faz, Sarah? Ué, eles não conseguiram entrar? Conseguiram, conseguiu. Mas é bom saber, né? Senão tem que ficar entrando um pá, e sei lá. Ela mandou o seguinte. Se ela falar, ó, é só me adicionar na Steam que eu te conto, eu vou banir a Sarah. Tem que mandar um pix pra minha conta de 3 mil. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Caso eu aprendo de Steam. Ah, tem que fazer Instagram da Steam. Gostei de vídeo de letal hoje, hein, galera. Alô? Ah, caralho, meu cachorro tá transando agora na porta do meu quarto. Meu cachorro tem um apetite sexual, mas é com o meu, velho. No seu perfil da Steam tem um botão escrito juntar a partida. Clique com o botão direito e copie o link e manda pra quem quer evitar. Caralho, sério? Gente. No seu perfil da Steam tem um botão escrito juntar a partida. Eu posso acessar meu perfil assim, né? Deixa eu ir lá no meu perfil. No meu perfil... Tem um botão escrito juntar-se a partida. Aonde? O que tem? Juntar-se a partida. Aonde? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem. Perfil... Só vim pra falar que tem o Dratina. Eu vou dar ban no Lucas, não tem jeito. Deve ler, hein? Deve ver... Ali, bem ali! É que você tá offline? É que eu já fico offline mesmo. Tem que tá online? O pior que eu tô online não tá aparecendo também, também, não. Eu fiz um pedido no iFood de um lanche por R$3,00 na promoção. Mas só depois de pagar eu olhei que estava com avaliações ruins na lonchonete. E vários pedidos cancelados. Caramba, você é o Pedro do iFood, mano. Não, só que eu sei pedir coisa no iFood. Eu peço açaí, tipo, umas duas, três vezes por semana. Caramba, pro player em pedir coisa no iFood. Sabe muito, mano. Sabe todos os esquemas. Eu contei, velho. Acho que esse mês, velho, foi tipo uns 14 açaí. Pelo amor de Deus, o filho do Brasil ia sair, velho. Caralho, o dia útil tomando açaí, velho. Não, é porque teve dia. Teve dia que meu pai, minha mãe e meu irmão pediu também. Só que pediram pelo meu, né? Que eu tenho cupom. Meu Deus do céu. Como que vai invitar alguém offline? Mas é que eu não vou invitar. A pessoa não vai... Vocês entenderam. Cala a boca. Tão querendo acabar com a minha dicção. Não pediu um mar. Não tem jeito. Fica em verde embaixo do jogo Dead by Daylight no perfil A, bom. Eu desisti, né, mano? Desisti, velho. É muita volta, né? Não tem jeito. Só quero meu açaizinho igual o Pedro, né, Pedro? É sim. Ontem eu comprei açaí pra ele. Fui experimentar pela terceira vez. Que bagulho ruim, mano. Tá maluco. Pelo amor de Deus, cara. Não brincando. Eu não comprei, eu não comprei. Tá bom. Você falou que ia me mandar as lojas pra eu selecionar. Não, eu falei pro Churras. Ah, tá. Aí eu posso mandar pra você também. O Churras quer que eu peça do açaí do Hulk. Mano, meu pai trampa num... Vai virar de audiência pro cara da faculdade lá, né? O CEO da faculdade. Tem um amigo dele lá que faz... Que tem uma sorveteria, tá, né? Aham. Salão do cachorro, amor! E nós compra açaí dele. Bom pra caralho. Aí no final de ano a gente vai fazer um Churras, né? A gente alugou uma chacra e tal. Roda, roda, vida? Vai comprar um pote de 5 litros de açaí, velho. Pelo amor de Deus. Pra quê? Vocês não têm vida. Tudo pra mim, cara. Não tem vida como? O Chucky tá aqui. Cadê esse corno? Embaixo da gente, cê pá. Eu acho que eu vou pedir um açaí, ó. Mano, só... Só tem Chucky nessa merda, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu não encontrei nenhum trickster ainda. Eu não encontrei nenhum trickster ainda. Eu tô achando que é o Chucky. Eu tô vendo um preguinador aqui, velho. Eu tô com vontade de pular e fazer essa merda. Ele subiu, rapaz. Eles sumiram pra mim, velho. Eu só quero... Para de botar o Minitir, cara! Começaram cedo demais! Não sei se esse aqui passou aqui foi o suco ou se foi o... Minitir é um dos melhores emotes já feitos, velho. Olha que lugar merda que eu tô, velho. Eu conheço quase nada desse mapa, mano. Ah, que bom. Não conheço nada. Lá vem ele aqui. Lá vem ele pra cá. Mas eu corri lá pro cantinho, né? Acho que o meu... O meu raio vai ficar ainda lá aparecendo. Mano, essa grama aqui vai ser difícil achar esse filhinho da puta. Eu não queria gastar meu medkit agora. Vou apertar umas bolinhas. Essas bolinhas que ficam andando pelo mapa aí... Aham. Tava achando que era o Chucky. Não, é... Ele bota pra ficar enchendo nosso saco, mano. Ele entra no modo furtivo, aí fica aparecendo até mesmo por lugares que ele não andou, tá ligado? É, tinha uns pezinhos aqui do meu lado, eu quase soltei. Então. Mas outro, eu não entendi como ele conseguiu me pegar no gerador ontem. A Sarah caiu lá longe. Eu vou ficar por aqui, já vou salvar a Sarah. Só porque o suco chegou, velho. Tava fazendo sozinho de boa. O suco chegou, olha... Errei o bagulho. Nossa, minha culpa é do suco. Não, não é culpa do suco. Eu emocionei. Eu, porra, um amigo, cara. Tá com o tempo sozinho. Culpa é do suco. Aí o suco aparecia da emoção, tá ligado? Mano, fora que essa grama alta, lá vem o feio da puta. Lá vem o feio da puta. Eu termino de curar ainda. Ainda tá em curma ainda. Herói nacional, tá? Eu queria pegar aquele perk lá que diminuiu o cooldown das minhas habilidades de exaustão, velho. Esse perk é mó legal, velho. Grita, menininho. Grita e vem. Ih, caiu no mindgame dele. Meu Deus, não dá pra ver o bichinho. Aí, ó. Chegou a Sarah. É isso, o bicho é sério que dói. Meu Deus, não tem nada aqui. Nossa senhora, eu quase errei. Meu Deus. Isso que é a terceira pessoa, imagina se não fosse. É isso, o que surgiu ali tomando um risco? Eu fui gindo do quê? Eu acho que foi o suco que apareceu do nada, tá ligado? Eu acho que ele apareceu. Me cura aqui. Eu tinha que modo furtivo atrás dele, tá ligado? Ah, eu gritei. Ah, fui revelado. Eu vou terminar isso aqui antes. Eu dei body block na Sarah, ela caiu um buraco, velho. Onde é? Eu quero sair daqui. Ah! Ah, muito bom, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse cunho tá aqui. Ah, checkzinho, para. Já não houve, de novo, velho. Manico, filha da puta, sai fora, velho. Ih, vai, otário. Não. Ih, chamou você demais. Foi seco demais, né, velho? Cheirou a parede, velho. Ah, não, vai estudar. Aquilo é quebrado, mano. Tem que nerfar, mano. Nerfar agora, mano. Check's broken. Terminei o de YouTube com a Guito e a gente... Vou terminando aqui. Eu sou ruim em tudo, pelo menos já posso fazer, né? Ai! É forno! Ai! Sou uma caralha, o maluco me pegou por trás com tanto gosto aqui. Ai, que delícia! Caralho, velho. Harrington, vamos! Carinho, Harrington! A Sarah já foi de frente com ele, tá? Essa mulher selvagem. Eu não consigo ver, eu só consigo ver vocês. Ele tá no modo furtivo. Ele não tem nem raio de terror. Aqui do meu lado tem uma... Bom, o Suco foi embora, então talvez ele esteja por aqui. Mas vou pagar pra ver. Acho que tá com a Sarah, e a Sarah tá aqui bem perto. Será? A Sarah acabou de tomar um hit. Será? Será que o Suco e a Sarah jogam alguma comunicação? Hum, nem ideia. Aquele gerador ali perto da Sarah tá quase pronto. Perto da Sarah não, na direção da Sarah ali. Ele tem que ser em primeira pessoa também, mas é que o playoff view dele é igual dos outros killers, né? É a mesma coisa. É porque o Chuck é pequenininho, né? Aí é terceira pessoa, mas é terceira pessoa pro Chuck, né? Então não é bem terceira pessoa, é terceira pessoa aí, né? Porque o Chuck é pequenininho. É como se você estivesse jogando com um killer normal, só que se estivesse vendo seu pé, tá, né? A vantagem dele nesse aspecto é que os sobreviventes em terceira pessoa têm uma visão maior. Não conseguem ver a cabeça dele por cima de caixas e essas coisas, porque ele é pequeno. É só isso mesmo. Nossa, até dia da Sarah, a gente foi pro gancho duas vezes. Esse curno pequeno tá aqui comigo. Ele tá com tu? Ele veio aqui, mas eu sei que ele vai embora, acho que ele não me viu. Ele tá com você, ele tá com você. Eu sei que ele tava vindo até de mim. Vou terminar esse gerador aqui. Vou tentar terminar. Ele é só avassado. Chorando se foi o suco que agora vai mamar. 3, 2, 1, mamou. Terminado. Vem na hora. Mas com sinceridade, mano. Eu acho que daqui a uns meses e tal, quando a febre do Chuck passar... Eu não parei de curar, né? Que top. Quando a febre do Chuck parar, não vai ser nada demais. Vai ser um killer bom, um killer tipo rank B, um killer legal. Sai daqui, cara. Para, mano. Ainda me bateu esse corno. Perdi meu dash, me fudi. Errou. O cara, ele me chegou. Que pô é essa? Ai, desavisado. Tu acha que eu não sei usar Dead Hard não, meu filho? Baixei o jogo ontem, mas também não sou idiota, né? Errou. Eu não faço mais dano de sucultar, aí eu tô aqui com a cara. Porra, eu tô ficando cego, mano. É alguma skill dele, velho? Que eu fico cego quando ele faz isso comigo, mano? Essa hora vai ter que salvar o suco. Filha da puta. Eu fiquei torto pra janela quando ele me deu bait. Ele vem de bundinha ainda, sem vergonha. Essa pequinha. Essa pequinha é danadinha. Ah, é perk dele. Quando eu jogo uma madeirada nele, ele me deixa cego? Caralho, perk insuportável. Quer dizer, não atrapalhou muito, na real. Aí é chatão. Dá pra atrapalhar muito, porque eu não me prendi em nada, né? Mas tipo, em mapa pequeno lá, tipo... O laboratório, ou lá o do Straight Inks. Aí eu vou ficar enroscado naquelas caixas que tem nicho. Vou marmar. Tá com estupro? Mas não estragou já, tá? Não. Tô indo, tô indo. É você que tem que salvar mesmo. Você é o único que não tá no Death Luxe. Você vai ter que salvar e tancar ainda. Seu danadinho. Chat, se eu fosse salvo agora pelo Panda, eu consigo usar o Dead Hard de novo? Porque eu vou sair do Hulk de novo, né? Ou o Dead Hard tá em cooldown? Curei, curei. Consigo? Ah, para. Os caras ainda tão reclamando. O Dead Hard ainda é um puta tier S do caralho, velho. Puta perda, que bom, filho. Curar o suco. Curar o suco? Como é que é? Ô, Panda, é... É pra curar ele, não botar o dedo no cu dele, mano. Cadê? Escorregou. Chat, eu não tenho o botão do Dead Hard aparecendo pra mim, chat. Eu vou aceitar. Olha aí, ó. Mentirosos. Mentirosos. Caluniadores. Malditos. Ah, não, mas eu vou tentar ferido, né? Eu vou tentar ferido. Desculpa, gente. Vocês sabam muito. Eu não sabo nada. Vocês sabam, eu não sabo. Olha esse aqui no raiozinho. Vai, Zabzab. Chupa meu cu. Agora eu posso usar o Dead Hard de novo. Vocês sabam, eu não sabo. Correto? Correto. Desculpa, gente. Baixei o jogo essa semana, pô. Eu não sei, pô. Vocês sabam, eu não sabo. Não. Aqui. Vai, vai. Please, Sarah, please. Eu gosto da fé em mim, que parece que é fé em mim, né? Sempre que a Sarah vir, ela vem me curar. Fé em mim. Fé na Sarah. Esse cor não vai me pegar aqui a qualquer momento, eu tenho certeza disso. Deixa ele te pegar. Se ele tiver que pegar, ele te pegou. Tá quase terminando, filho. O pole pode até me pegar. Tá lá no sul, tá com o suco no ombro. O suco vai de beleléu. Termina esse gen aí, meu filho, que eu já boto o portão no 99. Entendeu? Eu já faço o negócio de ficar doido, já. Acho que a Sarah tá aqui do meu lado. Isso aqui é um portão, né? Meu russo, mas acho que isso aqui é um portão. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai! A Sarah tá def-hook já. Não dá, tá def-hook. Pode vir pra cá. Só você, não tá? Pare, joguinho. Pare. Meu Deus, ele vai vir na rajada pra cá. Eu confio no caralho do meu avô. Ele tá vindo. Olha a graminha mexendo. Ai, não. Sai, seu demonho. A porta tá aberta. Ah, manda bala. Ele não vai chegar aí tão cedo, eu acho. Se bem que ele pode dar doideste nesse meio tempo. É, vai saber, né? O dead hard nem é difícil de usar. É uma facinta, né? Tava te procurando. Não te achei. Achei o portão. Abri o portão. Olha ele vindo aí. Olha a emoção. Olha a emoção. A menina só foi lá pra ele. Olha ele chegando. Olha ele chegando. E agora? Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Ai, ai, corre, mano. Meu Deus, caralho. Que susto, cara. Não congelou. Tirei em print. É impressionante o quanto o Suki e a Sara consertam nossas play de merda, né, velho? Na moral, obrigado por existirem. Na minha defesa, eu fiz quatro gens. Jogou ou fiz. Sem isso não dá. Só lupando não ganha jogo. Correto? Correto. Então pronto. Eu tava exposto, eu tomei uma só, é verdade, mano. O pior é que ela tava do meu lado, eu tava só olhando ela. Ai, tu podia ter tancado. Não, o pior é que ela tava do meu lado, ela tava indo na direção dela, mas ela morreu antes de ela chegar. Eu ainda falei, tô indo lá. Só que ela ajudando a morto, eu vou fazer o quê? Acontece, né? Preciso de sucos e saras na minha play. Cara, eu sou um cara que fugir pra mim é o de menos, né? Obrigado, Cazuza. Pela raid, meu amor. Fugir pra mim é o de menos. O importante pra mim é me divertir, tá ligado? É lupar o killer, encher o saco. Eu tô pegando jeito de driblar o check, mano. Tô pegando jeito, mano. Tô pegando jeito. O Dead Hard eu já peguei. Uma hora eu vou errar. Uma hora eu vou encontrar um killer que vai beitar o Dead Hard. Tipo, ele vai chegar bem perto de mim. Eu vou apertar o Dead Hard e ele não vai me bater. E aí eu vou ficar lá brilhando por um tempo. Ele vai esperar e Tane vai me dar uma só. Certeza que isso vai acontecer. Mas o Dead Hard ainda é um perk muito bom, velho. A comunidade desse jogo é muito chorona, velho. Puta perk show ainda, velho. Bom demais. Tá pegando jeito de se driblar. Cala a boca, mano. Eu lá tenho cara de chucky, mano. Eu nunca mexi com fornalha e sinos, mano. Eu não sou um assassino. Vou deixar no pronto aqui, já. Chorando se foi. Igualzinho. Eu gostei dessa build aqui pra ela ser meio anti-chucky. Só que alguns chucks não fazem. Não quebram a palette. Eles só passam por ela. Ah, esse aqui da Fang parece que não tá indo muito bem. Tem uns perk que não funcionam tão bem. Ah, de resto tá ótimo, já. Ah, eu mereço comprar uma skinzinha pra Nancy, né, velho? Porra. Minha Nancy não tem nada, mano. Cara, eu tenho esses 500 aqui. Essas células de aura aqui, ó. Isso aqui foi do passe, né? Vocês falaram que eu consigo comprar o próximo passe só juntando de um passe pro outro, né? Mas o chucky custa 500, mano. Eu posso tentar comprar o chucky também e fazer uma live jogando de killer, tá ligado? Mas é que eu não gosto de jogar de killer. Mas eu iria tentar, né? Mas é que eu não gosto, tá ligado? E é uma péssima ideia começar jogando com o chucky, tá ligado? Porque todo mundo só tá enfrentando o chucky. Então a comunidade já tá sabendo lidar contra ele, tá ligado? E se eu tô... Imagina os players experientes, tá ligado? Uma live bonando? Não, Kizuna, não dá pra bonar, mano. Não dá. Só bono pro povo do TS, entendeu? Contra a random não existe bônus. Mas os killer random bonam pra mim. Porque eu sou do TS. Só pra deixar bem claro. Não bonam. É imbonável. É imbonável. Se eu aqui que eu jogar também, ele é do TS. Não, mas se eu for jogar de killer, eu vou jogar sozinho, né? Não dá pra jogar de dois killer. É o check de novo? É só vem check, velho. O panda tá aí ou ele mudou de novo? Tô aqui. Eu só mudei. Tá bom. Tá bom. Só vai ter check por uma semana aí, no mínimo. É verdade. Nossa, 100% de certeza. Assim, ó, a checkizada era preula. É o patibão que você vai ver um monte de gente da sua altura assim, ó. Tá ligado? Para, mano. Não endossa esses malucos. Não endossa, mano. Ah, veja pelo lado bom. Você pode fazer que nem o check. Você passa por debaixo da porta. Não precisa nem abrir, pô. Olha que eu já fiz muito isso, velho. E sou eu que tô indo assando, tá vendo? Uma coisa boa. Porra, pior que é sacanagem, mano. Quando eu era criança, mano. Quando eu tinha oito anos de idade, eu passei pela entrada do cachorro. Sem trolar, mano. Porra, eu não te esperava. Pô, eu fui colocado pro lado de fora da casa da minha tia. Eu passei pela saída do cachorro, tá vendo? Entrei na casa, foda-se. Fiquei vendo TV, tá vendo? Gigante. Ué. É um colosso. Eu tinha oito anos, né, pô? Agora eu passo, mas tem que passar um lubrificante, tá vendo? Jardim da Alegria. Ilha sem vida. Depois você pega a lore do DBD. É legal ver os mapas, tá vendo? Ah, caralho. Esse mapa aqui é a entidade que criou na névoa. Porque saiu da mente de algum sobrevivente que veio pra cá, tá vendo? Ou de algum killer. É, vendo o vídeo ali, parece que tá desatualizadinho. Porque parece que tem uns negócios aí novos que não tem. Tipo, um killer que é um pesadelo. Ai, filhado, uma senhora humada. Tem killer que não tá lá. O próprio Tchack não tá, né? Os dois BR que lançaram também como sobrevivente também não tem. É, tem um lá que parece um, sei lá, um pesadelo. Que ele é tipo uma gosma. Tem algum killer que é brasileiro? Ou só sobrevivente? Eu acho que tem. Assassina, se não me engano, é brasileira? Assassina? Só a gente vai confirmar. É, tem uma que usa um... Parece que ela é um trapper. Tem a, Adriana. A Adriana é essa que é um trapper. É essa aí, aquela que tem uma garra? Eu acho que ela tem um negocinho no braço. Acho que ela é essa. Ela é meio vega do Street Fighter, né? Filha da senhora, honrada. Um cabelinho curto, né? Eu morri corno do cacete, eu não te vi, véi. Ela usa drones, mas ela é brasileira, mano. Não foi taxado, não? Não. Caralho, sabe muito dela. Sabe, esses esquemas aí devem ter sido por Uruguai, né? Aí passou a fronteira lá e entregou Brasil, Brasil. Certeza. Vai ter drone de onde, rapaz? Ela não tem salário mínimo, não? É muito fácil criar assassino do Brasil. É só morar aqui um mês. Ai, Jack, filha da puta, sai daqui, corno. Já começa a poringar, já. Ai, meu Deus. Ai, por que tem um dead end aqui, véi? Ai, que merda, mano. Relaxa, meu parceiro. Você já foi solto já, só que você não sabe ainda. Eu não sei não. Cara, um jeito já foi feito, tá de boa tamanho. Ô, senhor anãozinho, vai embora, vai. Vai lá. Isso, vai brincar com seus amiguinhos, vai. Vem cá. Aqui. Faz um carinho aí pra mim, por favor. Tô clicando, mas ele tá saindo, você acredita? Acredito. Ai, que delícia. O suco tá lá lupando ele, que delícia. Que gerador que você tava fazendo? Eu tava fazendo aquele... Não dá pra ver, né? Tem um aqui nessa casa, ó. Queria fazer aqui? Vamos, vamos meter lupando. Aqui em cima nessa casa aqui, ó. Ele quebrou a palha e tinha que conseguir ver ele. Esse perk é legal. Gostei. Muito bem que esse aqui de cima da casa é bom pra deixar pro final também. Tem três escape aqui, tá? Dá pra você cair pela janela e voltar, tá ligado? Eu acho que tá correndo ali atrás da... É, tá vendo pra cá. Não tá não, tá não, tá na feng, tá na feng. Tá vendo o ossinho mexendo lá na Sara? Sim, 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 tô vendo. Ela tá passando por baixo, eu tô vendo ela. Você não tá vendo ela? Não, tô vendo não. Ai, meu perk. Ela tá passando aqui por baixo. Se ela subir aqui, eu vou... Ela tá lupando ele aqui embaixo. Olha ele lá, olha que bonitinho lá. Eu vou pegar ela, ela vai ver só. A hora que eu ver ela... Ela deu perdida e começou a fazer o G de novo. Ele vai tomar dois G na cara, é isso mesmo? Se Deus quiser. Dois geradores em defesa? O bom é que eles fazem bagulho lá e ele vai ter que ir lá checar, porque ele vai ficar absolutamente em desespero. Já entrou em chase com os dois. E tem dois G aqui atrás agora. Agora, como é que eu desço daqui? Aqui, ó. Tem um G ali. É ali? Ali, ó. Tem um G ali. Que eu acho que é o Suco que foi pra lá. Vamos treinar esse G aqui. Vamos treinar esse G aqui. A Sara nem foi hookada ainda. Faz nóis de ter junto. Com certeza eu vou errar. Olha lá, o Suco tem algum problema com o Panda e com o Pedro, mano. Eles chegam pra fazer o G e o Suco. Ah, não. Tem que ir embora. Não, detalhe. Eu amanheci esses dias com um pedido de amizade na Steam. Suco, eu. Ué. Não, eu não vou aceitar você disso. Brincadeira. Ele não foi fazer o outro G da Tchek ali. Tadinho. Eu nem sabia. Eu nem sabia que era o Suco, tá ligado? Olha aí, ó. Eu tô... Agora eu tô entendendo, viu? Jogar com o Suco e com a Sara... Quando você joga com pessoas que jogam bem, você aprende sobre o jogo. Drenar um gerador é ruim. O importante é que quando um tá em chase, já meteu os dois. A gente drena esse aqui primeiro, já vai lá, ajuda o Suco. Tá ligado? Simples assim. Tinha o G mais adiantado ali atrás, tá ligado? Que era o que eu tava fazendo. Mas ele já tava lá, agora só. Ele acionou meu pé que eu vi ele. Então eu vou correr pra cá e fazer com o Suco. Aproveitar meu buff e ativar. Você vai fazer amor com o Suco, é isso? Vou fazer amor com o Suco agora, mano. Dá aquele matinho ali atrás. Caraca, é a primeira rocada da Sara aí, né? Antes de colocar no Hulk, isso aqui quebra. Se eu não errar nada, né? Se Deus quiser... Deixa 9-9 aí que eu vou salvar a Sara. Caraca, tá aqui do lado. Deixa 9-9 aí, deixa 9-9. Deixa 9-9. Deixa 9-9. Tá com o Suco aqui do meu lado. Fiquei pra caralho. Eu vou dar reset na Sara e... Puxar o portão daqui também. Tá 9-9 aqui. Aham. Eu não sei onde é que tá o Suco. O Suco sumiu, tava aqui perto de mim. Essa batida foi muito fácil. Será que ele tem aquela parada lá de... Aquele no edge lá? Nem é. Posso paciência. Ih, cara. Olha o Suco tá aqui do meu lado. Acho que não, porque o Suco ficou ferido, né? Ô, Sara, salva o Suco lá, eu vou deixar 9-9. Na real, é melhor você deixar 9-9 aqui e eu salvar o Suco. Mas... Tu já foi roucada? Tô aqui contigo, tô aqui contigo. Ou é a Sara... Não, é a Sara, é a Sara. É a Sara, é a Sara. Ajuda lá, qualquer coisa toma um hitzinho. Olha, pode salvar lá, ela já tava lutando ele. Salva, dá reset nele. Não, não me vi lá. Vou deixar os dois portão 9-9. Um você já deixou, né? Sim, um já tá. Beleza, o outro aqui tá também. Eu vou indo aí. Se a Sara cair, eu vou curar ela. Eita... Não, não! Uh, errou, errou, errou. Será que isso é o merdinha? Não, você tomou uma só. É um hit, é um hit só. Eu fui tancar, eu não sabia que era um hit. Era pra ter quebrado o bagulho, então. Tá de boa, só sobreviu o estrangul aí. É, então nem a gente ia se curar, né? Se ele tá com essa parada. É que eu acho que não foi isso. A gente tava sangrando, não? Não, não. Eu tava no aval. Eu não tinha levado um hit a partir do tempo. Ah, é? Eu não sei. Ele tá quebrando as coisas aqui. Ele tá aqui, Camperano. Ah, eu tô vendo ele. Quando ele quebra qualquer palha, ele te aciona meu pé. Eu vejo ele. Eu não sei se o meu pé que tá ativando pra vocês, que quando ele fica perto de mim, aparece pra vocês. Tá ficando... Tá aparecendo? É, se ele tá perto de você, vai aparecer, sim. Ele aparece sempre. Então, acho que tá aparecendo aí. Ele tá na sua frente, eu tô vendo ele aí. É porque eu não sei se no modo furtivo... Eu não sei se no modo furtivo ele toma. Não tem problema. Ele não vai sair daqui, não. Mas qualquer coisa é do DH também. Ele tá aí, ó. Na tua frente. Só corre, só corre. É, um só. Só corre. Ah, eu não tenho... Que merda. Eu não tenho Unbreakable nessa build. Que bosta, velho. Ele é tão pequenininho, velho. Ai, meu Deus do céu. Porra, eu devia ter quebrado o vento. Tava contando que ele ia tomar um hit também. Ele vai ficar campeonando aí pra não bonar, velho. Certeza! Isso é no edge, né? Que ele dá um hit e cai, né? Acho que é. O pior é que, tipo, se eu for mais uma vez, agora eu morro. É, você já não pode mais, não. Você já não pode mais, não. É. Ela vai quebrar... A Sarah vai quebrar o totem dele. Você podia aproveitar pra me salvar. Ele tá lá com o outro no outro lado. Dá pra tanto ainda. Ela tá quebrando no edge dele. Depois não vai ter hit. O pior é que agora você sumiu pra mim. Agora eu preciso de volta. É que você perdeu um tempão, fudir. Se bem que eu vou poder usar o Dead Hard, então tá bom. E eu vou quebrar logo esse gancho aqui. Essa merda, esse gancho. O portão tá aí logo aí, Tess. O portão tá ali, aberto. 9-9. Relaxa, relaxa. Vai curar a Sarah, né? Pode segurar todo mundo aqui, tá? Aham. Já com a Sarah te ligou a nossa. Vamos dar, vamos resetar todo mundo aqui. A gente salva o seu... Chate, mesmo que eu tome um hit dele agora, eu ainda posso usar o Dead Hard, né? Tipo, agora eu tô 100% curado, mas eu ainda vou poder usar o Dead Hard, correto? Cara, será que vai dar tempo? Só que tipo, só depois que eu tomar o primeiro hit, né? Mas aí eu ainda posso. Eu não preciso ser Hulkado de novo, né? É tipo um Hulk e um Dead Hard. Dois Hulk e dois Dead Hard. Terceiro Hulk morri. Ele não tem mais o hit kill, não, né? Não erra, Suco. Não erra. Não, não tem mais, não tem mais. Puta que pariu. Então, bora. Vai tankando cada um pra um. Nossa. Vai ser no limite ele morre. Era pra não ter me curado mesmo. Bora embora. Era pra não ter me curado mesmo. Ruim demais. Todo mundo tomou uma porradinha, tá, né? O cara conseguiu na cagada levar um, velho. Na cagada, velho. Mas o jogo fica muito mais legal quando você tenta salvar todo mundo, velho. Mano, o DBD, ele é um jogo que pra ele ser maneiro, os dois lados tem que cumprir o seu objetivo, tá, né? O killer tem que perseguir. O sobrevivente tem que salvar uns aos outros, tá, né? Só assim a partida fica divertida. Quando um killer fica tunelando, só embora o Behavior diga que isso é estratégia, já perde um pouco a graça. E quando o sobrevivente abre o portão só pra ele, foda-se, o resto do time também perde a graça. Ele é mais legal quando ele é jogado assim, velho. A única coisa dessa partida foi o cara resolver camperar pro resto da vida, né? É porque a habilidade dele, o totem dele, era justamente disso, né? Aí ele poderia dar um hit só e derrubar. Então um ele ia levar, saca? É. E como não tem partida normal game, tudo é ranked, né? Aí o cara, pelo menos um ele vai levar, né? Incentiva um pouco isso, né? Felizmente ou infelizmente. Adoro jogar com esses dois, eles sempre colocam uns itens que dá um upgrade ferrado, bom demais. O pior é que minha build é totalmente pra fazer gerador e ajudar vocês, velho. É bom. Eu tô com o déjà vu pra ver gerador, o líder pra aumentar a velocidade cura, sabotagem, enganchar e purificar. Uhum. Aqui dá a velocidade de um reparo quanto tá todo mundo fazendo junto e o vínculo pra eu poder ver vocês por perto. É, sabe? Olha demais. Literalmente, pra mim, não só de suporte. Se isso é bom, não sei, mas pra eu que não sei jogar, eu vou lutar melhor. Ah, cara, vou te falar uma parada, mano. No DBD ele tem uma probabilidade de você fazer um milhão de tipo de build diferente, velho. E eu acho que a galera, a comunidade do jogo se perde muito no que é meta, saca? Você vai entrar lá no database do jogo, é tudo a mesma porra. Janela de oportunidade, o adrenalina, dead hard, é tudo igual, aí de repente aparece um maluco lá, sei lá, melhor build pra você escapar do ombro do killer, e é tudo que bagulho pra isso. Ou então, visão além do alcance, que é só pra você enxergar o killer através da parede por qualquer coisa que o killer faça. E essas são as builds legais, mano. É isso que é legal. É, mas todo jogo competitivo cai nessa parada, né? Tipo, todo mundo só joga pelo meta. Exato. Infelizmente. Os caras não ficavam te enchendo o saco por causa do... Pô, que eu esqueci o nome do campeão agora? Que o pessoal fala que é ruim? Carlos, é o grande Carlos, mano. Que campeão? Do que você tá falando? LOL? Não, do Vavá. Campeão? É ruim? O Yoro? o que tu joga que falaram que era ruim. O Yoro era, foi por muito tempo, o pior boneco do jogo, mas hoje é rapaz não. que te xingava e falava que te matasse. Rapaz, teve uma partida que eu entrei e dei instaloc no Yoro, o cara abriu o microfone e falou, mano, que você pegou essa merda. Eu falei, não pode jogar com o boneco agora, é crime? É só por causa de merda. E dei aula, né? Fiquei 3 barra 27, mas porque ele me ameaçou de morte, eu fiquei nervoso. Minha mira ficou bamba, né? O cara me ameaçou, pô, eu sou sensível. Senão ele ia ver. Me dou o que sabe. Senão ele ia ver só. Mas hoje o Yoro não é maior. Hoje o Yoro é fácil um boneco de ser B, mano, fácil. Só que os bundão que não sabem jogar com ele, ele chora, né? É, mas essa galera, tipo, enche muito só com metinha, não, tem que jogar assim. Se não jogar assim, não sabe jogar. É, o básico do FPS, já escuto isso muito no Valorant, parece um psicopata falando, né? Comprou o jogo de todo mundo. Não, o Loello reclamando de comp, vai pra puta que pariu, né? Nem existe comp do Loello, quanto mais reclamar de comp. Nossa, cagar, né? Todo mundo nasceu junto, então os quatro aqui. Mano, eu coloquei um bagulho lá que era pra nascer o mais longe possível do Killer, então o Killer não tá aqui. Deixa eu ver, ah, o gerador está pra cá, É, tem um aqui. Que o Perk tá mostrando. Que porra é isso? Caraca, é de evento a lanterna da Sarah. Ela colocou no chão pra tu. Ai, porra. Eu soltei pra pegar a lanterna aí, ó, a lanterna aí. Agora ele vai empagar, com certeza. Obrigado, Sarah, eu vou morrer com ela, tá bom? Tá bom? Tá vindo pra cá? Ah, é a, é a chuca, mano, é a chuca, véi. Tá vindo pra cá? Olha lá, vem ela, bem pequenininha. Sai correndo, sai correndo pra, sai correndo pra beitar, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Corno. Ela vai vir chutar, ela vai vir chutar. Ela vai lançar o que eu tô aqui. É em terceira pensão, eu esqueci. Apanhei, já vou fazer gerador, foda-se. Ah, aqui, ó. Rapidinho, o suco, me faz um carinho aqui, por favor. Obrigado, viu? Deus te pague, que eu tô duro. Tentar não errar com tudo que eu posso aqui agora. Nossa, aqui é fechado. Vai, vai. Vai, janelinha. Que isso? Ficou perdidas as ideias, pra onde é que foi? Oxe, tá cega, minha filha. Enquanto você tá aí, a gente tá fazendo aqui. Ih, tu tá aqui. Não só eu tô aqui, quando vocês vão me curar. Vem cá. Bom dia, meu patrão. O suco não tá vendo, viu? Cadê a sua bio de lá de me curar mais rápido? Cadê? É o suco. Eu preciso do suco pra me ajudar. Aí, vai. É, mas não tá amarelinho pra mim. Ah, não! Desculpa, não resisti. Caralho, enfiou o dedo na minha bunda, velho. Porra, não resisti, tava de costas ali, a pressão tava perfeita, pô. Pelo amor de Deus. Você tem que me entender. É mais forte do que eu. Aí, quitou! Primeiro check que quitou. Não aguentou meu loop. Não aguentou, velho. Não aguentou ser ludibriado, mano. Bateu no peito e disse, eu não quero mais. E quitou pra melhor Nancy do servidor. Foda-se, falo mesmo com tranquilidade. Eu só encontro hoje o ganguinês, você vai lhe ressaltar. Ganhei uma lanterna de evento, mano. Olha, que delícia. Eu vou até guardar, não vou usar nunca. É, não deu pra pedir reembolso, não. Ih, o Galo já tava tendo pedindo reembolso? Até agora, cara. Não, Galo, mas pra tu pedir reembolso, tem que chegar, filho. Fiz um chunk desinstalar. Mas nem saiu de lá ainda. É exatamente, porra. Não, não saiu nem da empresa, é só eu falar, não, não quero não. Ah, tá. Deixa eu ir na transportadora. Ah, então eu deveria poder. Luz fantasmagórica, lanterna com lente especial que adiciona uma tonalidade laranja e um pequeno fantasma de feixe. Olha só que bonito, é de efeito. Acabei de ganhar um shiny, mano. Vai guardar e nunca mais vou usar. Nunca mais. Vai ficar no meu inventário pra sempre. Até o próximo pra eu conseguir mais de um, mas só no que vem. Pô, senão eles estão usando a bola de evento. Eu acho que os dois estão usando a bola de evento. Porque é muito bom, diga-se de passagem, eu amo. É bastante blood point. É, eu tô quase com um milhão de novo. Ô, Pê, tá aí? Não. O que que falaram lá? Escreva pra mim a sua situação. Cadê? Vou passar pro jurídico do chat aqui e o chat vai decidir. Culpado ou não é culpado. Eu fechei. Eu fechei. Ah, você não lembra? Acabou de acontecer. Não, é que ela mandou um puta textão explicando. Sim, mas você não leu o texto? Eu li. Então, então fala, você não lembra? Ó, foi tipo, foi tipo assim, vai tomar no seu custo, não vai receber o reembolso não, e espera aí, otário. Ah, não desculpe. Pedro, mano, posso receber meu reembolso? Aí ela, o cara entra na tua casa, come a tua bunda. Consegui abrir aqui. Ela mandou assim, poxa, lamento, mas não conseguimos realizar o cancelamento de imediato, visto que o pagamento já consta confirmado no nosso sistema, mas é fácil de resolver, tem duas opções. Você pode realizar a recusa junto ao entregador, ou, caso não seja possível, após a entrega do pedido, você deverá retornar o contato para solicitar o direito de arrependimento para devolução do produto. Lembrando que é muito importante, contato em até sete dias escorridos. Aí você falou pra ela, mas e se eu nunca receber, porque era pra ser hoje? Ela falou, cadê? Cadê? Tive só achei. Se trata de um produto vendido e entregue por uma de nossas parceiras, por isso, infelizmente, não é possível acompanhar o rastreio. Mas fique tranquilo, o prazo de entrega é de um a cinco dias úteis. E a finalização pode acontecer até hoje. 29 do 11. Ah, então tá bom, pô. É hoje, é hoje. Então tem que esperar o vencimento, se não entregar, e se ele vai ter rebuscos. Caso o seu pedido não seja entregue nessa data, caso o seu pedido não seja entregue nessa data, solicitamos por gentileza que retorne o contato conosco, para que possamos verificar o ocorrido junto à nossa parceira. Ou seja, amanhã. Exatamente. Como a gente disse, não ia resolver nada hoje. Resolveu, resolveu. Joga muito, Pedro. Cê é louco, bom demais. Valeu, Infinity Dudes. Obrigado, meu amor. 30 meses de sub e tanta mensagem que eu poderia mandar, que é até difícil escolher uma. Mas fica o meu imenso babão. Digo, abração. Babão, aquele... Assim, adoro. Bom demais, mano. Um sorvete, né? Eu acho que as forças maiores vão ter parado já. Forças maiores. Maiores? Não sabe falar, tá? É impressionante. O Pedro, eu tava pensando em colocar um fonoaudiolo pra ficar aqui frequentando o texto do Discord, mas o que você acha disso? É, é importante, né? Verdade, né? Caraca, tá muito aqui do lado. Eu vou tomar uma porrada e vou morrer. Vai não, rapaz. Pana, para de ter medo, mano. É um cara do outro lado chamado Enzo, no interior do Maranhão, velho. Jogando um joguinho, velho. Sim, mas se ele me bater vai doer, porra. Vai doer igual. Ele já tá lá com o suco. Ih, não é? O Chucky pela primeira vez em Millennials. Quem que é que tem aquele símbolozinho ao redor? Maranhão de Red ou a porca? A M de... Mas é o Maranhão de Red? Não, é o K-Pop. É o K-Pop? O K-Pop tem essa paradinha? Eu acho que o K-Pop... E o K-Pop foi bufado, tá? Ele foi bufado? Ah, o K-Pop tinha essa parada e cura a seda e toma hit? Ah, isso mesmo, ó. Olha lá. Estou aprendendo muito sobre eu mesmo. Sou K-Pop, porra. Porra, veio o VAR. Ah, não, não, não. Sara, por que você fez isso? Não, 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 Sara. Que vergonha, Sara. Duas mil horas de jogo. Ajuda a espantar a entidade aqui, Sara. Fazendo um favor. Show, entidade. Show. Show, sai, entidade. Sai. Show, show. Está de muito. Obrigado. Viu? Filha da puta! Eu olhando pra ele, pô, moço, será que você não consegue esperar, não? Me deu uma bastonzada na cara. Não, o gerador estava quase, velho. Estava quase, mano. Aqui ele não vai me ver, eu vou estacionar na baliza. Ele olhando pra mim, ô, bom dia, moço. Aguenta, só esperar o voo. Ah, ah, gemidinho gostoso, né? Esse cor não vai vir aqui, né? Não, estava 99,9 aquele jeito, velho. Vígula nova. Ah, filha da mãe! Uai, panda, você é o melhor, panda, você consegue, panda. Dribla ele, panda, ele é só um K-pop, panda. Pelo amor de Deus, ele vai cantar Dynamite, panda. Ele não sabe de nada. Pronto, eu vou sair, caralho, eu me fudi. Pô, Dynamite é bom, viu? Aham, shine like a Dynamite. Eu canto lá no... Como é que é, no... No Oculus Quest lá, jogando o Beat Saber. Bom demais, tá? Pô, Petr, você ia gostar do Oculus pra jogar Beat Saber. Eu tenho certeza que você ia soltar frangas, é, né? Caralho, meu Deus. Caralho, como é que ele ia ser tudo isso aqui? Eu já vi, mas eu não tenho. Ih, como é que ele ia ser tudo isso aqui? Por que você não compra? É só 4 mil reais? Olha só isso. Bom, considerando que eu tô tendo problema pra comprar até um ar-condicionado, acho que se eu comprar um bagulho de 4 mil reais, sei lá, vai chegar uma jaca aqui em casa. Se a gente fizer o bagulho da casa de praia lá em Floripa, eu levo o meu óculos lá pra gente jogar. Beleza. A Sarah passando no corredor aqui. Meu nome é Ari, não tô nem aí. Vé, só uma pergunta. Esse negócio aqui que é pra caralho na parede, né? Essa faquinha dele? Ah, ela repangaleja na parede. Repangalejou e ela apareceu. O que ele jogou a silica aqui agora não é brincadeira. O negócio bateu na parede, bateu no armário, bateu em mim lá na casa do caralho. Eu já tava do outro lado, velho. Eu não sei nem como acertou aquilo. Eu não sei fazer o que os pro players fazem. Eu tento, mas não dá. Olha o suco aí. O suco sabe. A Sarah tá aqui embaixo? Ele acha que o suco tá lá em cima. Ele acabou de pegar as faquinhas no armário. Mano, eu odeio esses locais que é dois andares aqui. Eu nunca sei se o cara tá embaixo, em cima. Esquerda, direita. Eu nunca sei onde tem um buraco no chão pra eu passar. Eu quero te salvar, mas eu não consigo chegar lá. Não, o suco tá aqui já. É? Sabe muito. Herói nacional esse menino. Tá beleza? Vai curar? Vai curar. Ele não gosta muito de curar, não. Ele é um cara anti-cura. Ué? Vai embora? Então vai embora. Que porra foi isso? Sei lá, ele peidou. Ô, louco. Ô, louquinho meu. Ô, louquinho meu. Na dúvida, ele te viu através da parede, tá? Bom dia, meu patrão. Estou indo lá salvar a cidadã de bem. Cara, eu vou tentar fazer aquele gerador que eu tava fazendo, vai. Se ele não bicudou aquela merda. Ah, ele tava com o bagulho super carregado, tá? Ele deu um hit e me matou. Ah, porra. Eu tava curado, mas... Aí deu um hit e falou. Mano, meu nome é Ari, não tô nem aí. Então, toma, 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 toma. O que que é essa parada que ele acionou, chat? É tipo um totem dele, alguma coisa assim? Ou quanto mais ele acerta as pessoas com a faca, aí ele fica, tipo, dando um hit só. Ele tem alguma parada assim? É que todo trickster que eu enfrentei era ruim pra caralho. Eu não sei. Foi, faça a sua escolha. É um perk. Ah. Olha só. Que danado. Vocês examinaram o gen que tava lá em cima? Ah, eu tava exposto? Que merda, eu não percebi. Que merda, mano. Eu nem percebi. Eu tava tão feliz com o lance da baliza lá que nem matou. Até a capinha de celular que eu comprei, Tor, não chegou, Tor. Caralho. As compras online são ótimas. Eu comprei ela dia 6, mano. Dia 6. Dia 6? Não, não foi não, dia 6 não. Cadê? Dia 16. Dia 3. Foi dia 3. Dia 3 e 6. Mano, eu tô ligado, mano. Os bagulho de entrega tá muito maluco, velho. Eu pedi o bagulho do Aliexpress lá em final de julho, pô. Aí ficou dois meses sem aparecer. E aí o correio foi lá e falou, ah, perdemos o seu pacote. Foi mal. Literalmente foi essa a mensagem. Perdemos, foi mal. Pô, mas eu comprei uma capinha de celular linda. Linda. Linda, sim. Tipo, incrível. Olha, o que é essa parada, chato? O que é essa parada? Ele vai me dar um hit e eu vou morrer? Porra, corno. Ó, mandei no chat geral a capinha, mano. Muito bonita, tá ligado? Ó. Nossa, cê. Ó, os caras é muito meme, mano. Pô, que sem necessidade. Eu fiz não. Eu podia ter fugido. Mas eu sou um cara do entretenimento, pô. Não é pra trahardar o DBD na sua vida? É DBD na minha vida, não. Eu parei com essa coisa aí de DBD na minha vida, sabe? Caralho, fiz não pra ele. De vez em quando você encontra um skiller legal. De vez em quando você só encontra uns caracinha, ó. Os caracinha, treta. Ai, eu quero ganhar. Ui. Eu tô querendo achar um lugar pra descer pra eu salvar o suco. E eu não acho lugar nenhum pra descer. Quando tem mais de um vivo, eles matam? Pô, fala pro meu brother Ghostface lá, mano. Tava até curando o Pedro pra ele, velho. É, então. O Pedro, você concordando. E eu lá, é isso aí. Vou curar ele aqui pra você. Aí você mata ele de novo. Ô, chat, me ajuda a entender. Vocês falaram lá que eu tava exposto. Como é que funciona isso, mano? Quero entender, velho. Tipo, agora no final ele foi lá e me deu a... Exposto não é tipo, tô sangrando? Aí eu tenho que ir lá e parar meu sangramento? Ou eu tô vulnerável? Igual não tem uns killer que deixa você vulnerável. Se eu tomo uma só, você cai. Exposto é morrer com um hit. Mas como é que eu entro no estado de estar exposto? Como é que eu entro nesse... E como é que eu entro e como é que eu saio? Valeu, Luiz. Ah, são perks que fazem isso. Depende da perk. Ah, tá. Então o killer... Tipo, o sobrevivente tem os perks de exaustão, por exemplo. Os killers tem perks de exposição. É isso? Tem vários perks que deixam exposto. Eu nunca enfrentei nenhum até agora. Mas é um perk bom. Mas aí não tem como eu me livrar. Eu vou tomar um hit e vou morrer. Foda-se. Não tem como eu... A não ser que eu... Isso não é uma oferenda, né? Tipo, eu não tenho que achar um totem dele e salvar ele, né? Tipo, quebrar lá pra ele voltar da... É como se fosse um no edge o tempo todo, pô. É um no edge além do indie game. Ah, passa com o tempo. E como é que eu sei que passou? O jogo me dá um indicativo? Ele faz pum... Ele fala alguma coisa? Ah, o tempo fica onde tá a sua câmera. Vocês falam esse coraçãozinho que tá bem aqui embaixo que vocês não conseguem ver? Tem um coraçãozinho ali. Tem um coraçãozinho que ainda... Ainda tá cheio. Agora tá na metade. Não sei. Não tô vendo, cara. Mas vocês não jogam, não? Ó, ali, ó. É isso aí? Não é não, né? Eu lembro de ter visto esse coraçãozinho várias vezes, já. Eu vou deixar aqui no meio termo, assim, ó. Pra vocês poderem ver o negócio. Era aquilo ali? Acho que eu posso me deixar aqui, né? Acho que fica melhor deixar aqui, ó. Mas eu não tampo os packs e nem os buffs que aparecem. Aqui tá bom, Shark? Tá, né? Exposto é uma caveira. E o coração é o que aí? Valeu, Luiz. Obrigado por outros 15 meses, meu amor. Ah, é uma exaustão. Pode crer aí. Tá, entendi. É leve. É leve. Tá, sei, sei. Então, toda hora que eu ver aquela caveirinha no cano direito, eu não posso ser encontrado pelo killer. Senão, ele vai me dar um hit e eu vou mamar. Tipo assim, eu posso ser encontrado pelo killer, mas eu vou ter que lupar ele de forma perfeita. E ele ganha mais alguma coisa, além do hit só? Ele fica mais rápido? Ele faz mais alguma coisa? Só o hit? Só tá bom. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Tem alguns perks de killer que causam esse bagulho de exposto pra mim. Sempre vai aparecer no canto direito quando esse exposto for mostrado. Vai mostrar pra mim lá. Vai dar aquele brilhinho lá. Que nem apareceu ali. E vai aparecer no canto a porra da caveira. Aí, eu fico escondido e espero a caveira sumir pra eu não tomar um hit só. Ok? Ok. Não tem como encontrar nenhum totem pra quebrar, porque isso não é totem, é perk. Quer dizer, tem perk que é totem, né? Tem totem pra quebrar? Pra ele nunca mais usar isso? Porque o no-ed vira totem, né? Só o no-ed é totem? Mas por que então que as pessoas não usam esse perk que ele tá usando? Ele é muito melhor que o no-ed. O no-ed é só no endgame. E esse aqui é no early e no mid. Vou falar a realidade pra vocês, tá? Eu não achei o perk forte. Não achei. É porque eu não sabia, né? Tá ligado? É porque eu não sabia o que fazer. Então eu acho que eu perdi por falta de conhecimento. Não porque o bagulho era forte. Tá ligado? É fácil de counterar. O no-ed aparece a caveirinha também? É, não, é só... Ah, pode crer, Guga. Ah, saquei. Pode crer. É, né, mano? O meu time já ganhou, já. Esse time é de ouro, rapaz. Joga muito. Impossível eu perdi. 100%. Olha só como o suco já destrói, mano. Pior que teu genio. Tava pertinho de ganhar, mano. Não, já era. Esse menino é de ouro, rapaz. Ele vai fazer o gerador. Vai salvar a sala. E os dois vão junto com o portão. E o Trixie não vai entender nada. Olha aí, o cara acionou. Cadê a caveira? Olha lá, caveira. Eu tô vendo a caveira agora. Tá vendo a caveira, pô? Ah, ali no coração. Tá vendo. A caveira do coração. É, a caveira é da onda. Então, ali é o quê? Que é um hit 1 aqui, ou é isso? É, um hit 1 aqui, é. É o perk do Fê da puta. É o perk desse chupacude do Guaiana. Ah, se eu soubesse correndo muito mais. Então, pois é, né? Mas é burro, né? E o outro coraçãozinho ali é o quê? É exaustão. Ah, até. Eu vou deixar a gente ir assim e vou me diminuir um pouco. É porque aqui em cima vai ficar eu ainda, mas eu acho que aqui nesse canto ficou melhor, né? Assim eu acho que fica bom também, né? Assim eu não tampo nada da HUD. Eu acho que eu não tampo nada não. Talvez só do menu. Ó, tô correndo de costas. Chupa. Ai, caralho. Aí o OBS morrendo, se Deus quiser não, né? Toda hora que eu mexo e arrasto os bagulhos, eles morrem. Ai, meu, que isso aí vai dar uma merda, né? É brincadeira, viu? É nada, já deu certo já, pô. Boa, suco, boa. Aí! Ele não viu! Deus ama muito o suco, pelo amor de Deus. Subiu a caveirinha, subiu a caveirinha. Ele tem que dar dois hits agora, otário. Lixo, imundo. Bota no hard, lixo, verme. Atrás de você tem, suco. Atrás de você tem o gerador, suco. Suco, suco. Atrás de você tem o gerador, suco. O pior que tinha o gerador... Lá na sala, né? Você viu, suco, você viu, suco. Pelo amor de Deus, tá de ser, suco. Ele tá fazendo não com a câmera que já tem aí. Ele sabe muito, sabe muito. Esse suco é bom demais, rapaz. Para de duvidar dele, pão. Esse menino é de ouro, rapaz. Ele sabe muito. E eu duvidando? Jamais. Esse aí é suco de manga. Esse aí é delicioso. Ah, era esse. Esse aí tava 99. Relaxa, relaxa. E eu tava fazendo esse? Nossa, gente, deu um azar. Eu levantei e usei a caixa de ferramenta só para terminar esse negócio. Só que aparece com o diabo do bagulho. Tá sem caveira, tá sem caveira, suco. Tá sem caveira. Relaxa, ele vai chutar o gerador ainda. Não chutou o gerador. Vai lá, Sara. Faz o gerador, pelo amor de Deus. O suco tá lá. Esquinha direto, não rolou pra frente. Só com medo. Só entra na sala, menino. Vai, agora já foi. Ai. Jeeeh, protei esse menino. Ai, já ajudou. Não, não. Aí já foi. Não tinha mais o que fazer. Não, socorro. Se o que tem unbreakable, não tem. É, Sara. Não. Vai azedar pra tu. Ih, achou. Ela ganha, ela ganha. Não tem nem o que fazer, mano. Ela é boa demais, rapaz. Esse menino é de ouro. Peguei no colo, troquei as fraldas tudo. Eu sei exatamente o que tem que fazer. E ainda só. Suco tem, né, de rage? Não tem. Ele vai voltar pra pegar o suco. É escotilha, Sara. Esquece o gerador. Pode fazer sim com a cabeça e falar. Pronto, escotilha. Não tem jeito. Pode confiar em mim, Sara. Pra frente, vira pra esquerda. Na primeira sala, você vai encontrar escotilha na sua frente. Pode confiar. Aí mesmo. Não tá aí, não. Tá aí, 100%. Eu sabo, tá? Eu sabo. Vai estar lá no meio da praça. Como é que ela conta? Essa escotilha tem que ser mais barulhinha. Aí, ó. Fechou! Aí, agora fudeu de vez. Não, ela vai esperar. Ele vai vir aqui, vai checar. E aí, ela vai abrir depois que ele tiver checado. Ele vai chegar. Não vai estar aqui. Deve estar no outro. Aí, ele sai desesperado. E ela abre. Ou não, né? Ou não. Ou eu simplesmente não entendi. Ela quer dar aula de loop. Ela quer dar aula de loop. Ela sabe como faz. Ela tá humilhando ele. Ele é ruim. Olha como humilha. Ó, ó. Beitou a pallet. Beitou, rapaz. Vou derrubar. Não vou. Vou derrubar. Que é isso, menino? Que é isso, rapaz? Ah, não estudou, infelizmente. Que é isso, menino? Que é isso? Puxou a faca e perdeu o argumento. Ih, foi de bunda. Ele foi de bunda. Quase. Quase, quase. É, NT, né, mano? NT. Se eu tivesse vivo, eu não teria escapado, né? Mas tudo bem, né? A sala tá prendendo o jogo ainda, galera. Não tem jeito. Depois eu dropo uma lanterna minha, rapaz. Quase, pô. Minha lanterna cinza, mano. Braba. Lanterna boa. 100% melhor do Brasil. É, pelo menos ganhei bloodpoint pra caralho. Aí, viu, mano? É, tudo, tudo, tudo conforme. Você vai editar, gato? Eu não quero te prender, se você não quiser, minha mãe. É, nem é estante. Eu tô me divertindo pra caralho. Ah, então tá. Foda-se o trabalho, né? Trabalhar pra quê? É, a gente fica até umas 10 da hora da noite aí, umas 12. É, até 10 da hora da noite aí, boa. Ou eu já prometi que ia fazer live até às 11 horas, né? É, pronto. Fechou. Aí, você fica aí fazendo live, eu fico utilizando podcast quanto é dito. Verdade. Caraca, o suco não vai estar de Steve, vou bugar muito. Boa tarde, meu raio de sol. O pior é que o suco era o único Steve, mas a silhueta pela parede tava aparecendo vocês. Eu nunca sabia se era o suco ou não. Ele botou pro Steve. Ô, suco, se eu não te encontrar pessoalmente, não for a cara do Steve Harrington, eu já vou ficar indignado, rapaz. E eu vou ser a mesma pra gente se pegar. Pera aí. Valeu, Silvim Gamer, obrigado pelo sexto mês. Boa tarde, meu raio de sol. Boa tarde, meu lindo. Obrigado pelo sexto mês, meu patrão. Tamo junto, meu gostoso. E o Luiz também pelos 15 meses. Ô, Dudu King, tamo junto, mano. Obrigado por acompanhar por tanto tempo. Rapaz, se é aquele que eu fico com vontade de baixar o multiplayer do Troll de novo, vai. E o pior é que tem gente jogando The Last of Us até hoje, mano, online. Cara, acho que, mano, facilmente eu largava qualquer jogo competitivo da minha vida com o modo facções lançando pra PC, velho. Nossa, ia ser bom demais. Pra jogar no mouse e teclado, fazer minhas classezinhas. Nossa senhora. Nossa, nossa. Ia ser bom demais, velho. É que no controle eu já não me animo muito mais, né, velho. No mouse e teclado, você... Retorno, quando você vai jogar uma de killer, mano, 100%. Vai ter KKK nos comentários, mas não é mentira, tá? Eu vou jogar de killer o resto da live depois dessa. Mano, try hard dando. Só jogando de killer, mano. De verdade, de verdade. Não, tô mentindo. É verdade, é verdade, né? É verdade, né, pana? Verdade, verdade, 100%. Confirma. Pode saber. É, o Pedro não conseguiu pegar o seu bagulho de volta. Pobríssimo. Não vai conseguir tão cedo. É, e não vai, com certeza. O menino só sofre, não tem jeito. O pior é que eu acho que os caras nem viam o pedido dele, né? Não, os caras não viam, cara. Os caras nunca tinham vendido, não teve um produto, não tinha uma avaliação, não tinha nada. Os caras botaram aqui lá, sei lá, em 2019, largou lá, tá? Os caras nem lembram, mano. Já aconteceu isso comigo na Amazon. O Pedro é doido, rapaz. Aí agora, só quando vencer aí o envio pra ele pedir reembolso, é um século pro reembolso cair. Eu, depois que eu pedi a grana de volta lá, do produto que o Correio perdeu, eu comprei de novo, tá ligado? Chegou no Brasil já, vamos ver, né? Vai chegar na minha casa agora de novo. Não vai ser extraviado dessa vez. Eu acho que não vai não, cara. Se bem que a gente fala, cara, porra, eu nunca tinha tido problema com os Correios, você acredita? Claro, tipo... Eu também não. Tipo assim, atrasar um dia, mas também já várias vezes chegou um dia antes, tá ligado? Tipo, é, isso é coisa que acontece, pô. Pode ser que choveu, pode ser que tinha trânsito, o cara também não vem de helicóptero, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, tem que entender esse lado também. Mas é sair dos caras perderem... Cara, é que foi uma jornada muito longa, mano. Porque eu tentei ligar pro suporte dos Correios, ninguém atende, nove minutos depois desliga, eu tentei umas quinze vezes. Toca até nove minutos e desliga, trânsito. Só a chamada some, trânsito. Aí tentei ligar na agência, a agência falou que eu tinha que ligar no depósito. Aí eu liguei pro depósito, o cara falou que eu não podia ir lá com o meu documento e tirar lá. Eu não podia fazer isso. O máximo que eles poderiam dizer se a encomenda tava lá ou não, mas eu tinha que aguardar em casa, chegar, trânsito. Aí eu falei, então por que eu tô ligando pra vocês, trânsito? E aí, mano, foi uma jornada de, tipo, uma semana ligando pra um monte de gente, trânsito. Eles parecem que se escondem, mano. E aí... Ele não resolveu nada. Aí ele não resolveu nada, porque eles perderam a encomenda, né? Eles tavam enrolando porque eles não sabiam onde que tava, né? Mas teve uns detalhes que me pegou muito, trânsito. Quando eu liguei pra mulher da agência aqui, eu falei, olha, eu tô com uma encomenda do código blá, 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 que tá atrasada já tem umas duas semanas e tá presa aí nos correios da agência. Aí ela pediu o código, eu passei, ela olhou lá e falou bem assim... É, né? Tá parado tem duas semanas, né? Que coisa. E eu, e aí? O que você pode fazer? E ela, tipo, bem calma, trânsito. E o que você pode fazer? Ela, eu posso te passar o número do depósito. Mas, tipo assim, não passa na mente dela que ela pode ligar pro depósito, trânsito. Tá vendo? O pior é que eu tenho uma história parecida com o professor da minha faculdade. Ele era professor de fotografia. Ele comprou uma câmera vintage porque ele queria, colocando na coleção dele, não sei o que lá. Pediu encomenda, demorou, 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 não chegou. Aí ele foi lá reclamar, porque tinha dado que encomenda seria extraviado. Tinha um leilão do correio do lado do... da sede. Mentira, mano. Ele achou a câmera lá. Mentira, mano. Eu não tô mentindo, mas ele achou a câmera lá. Caralho, esse cara mete o louco, né, mano? Eu não vou falar a cidade porque alguém pode ir lá depois, mas tinha um leilão do correio, sei lá que porra que era, tipo, na rua do correio. Ele achou a câmera lá do lado e ele comprou a porra da câmera, porque a câmera cara pra caralho. Caralho, esse cara mete o louco, velho. Meu, velho, não é possível. Isso é sério? Ele é. E eu pedi reembolso. Ele reembolsou, comprou a câmera lá e ficou por isso mesmo. Porque não chegou? Os caras vão brigar lá reembolso? Caralho, velho. Ele me contou essa história e eu fiquei de cara, velho. Aí ele colocou na coleção lá. Ele comprou, acho que pela metade do preço que ele pagou depois que tirava o valor. Caralho, é muito louco. Não, tipo, por exemplo, esse negócio aí, eu tinha feito a encomenda lá no Aliexpress, né? Aí depois que eu falei pro Aliexpress, olha, o correio brasileiro perdeu o meu bagulho. Eu vou tirar um pré-live nisso aqui, senão eu vou me foder. É, ele tá aqui, mano. Quem é o Klemmer? É o Chuck. Ah, tá. Pulou a janela. Dá um barulhão quando ele pulou a janela. Ah, ele veio por aqui, velho. Eu achei que ele ia pro outro lado, velho. Achei que ele ia tentar dar um puta mind game. Eu super estimei ele demais, tá, velho. Ele só fez o básico. Ele só andou. Nossa, e aqui ainda é o Basic, que merda, mano. Aí, tipo, depois que eu fiz isso, mano, eu fui lá, beleza. Pedi pro Aliexpress o dinheiro de volta, o Aliexpress entregou isso. Já faz dois e meio que eu comprei, né? Aí o Aliexpress ainda assim me pagou lá, devolveu o dinheiro inteiro e botou como bônus no site, né? Ele tá lá de check aqui, investindo no gerador, porque ele tá subindo a bainha. Aí eu... Aí eu fui lá e fui comprar o produto de novo, né? E o produto tava exatamente o mesmo valor de quando eu paguei. Mas eu tive que pagar um boleto de 22 reais de imposto. ICMS. Só isso, tá ligado? Eu fiz um Pix de 22 conto, cara. Pra ninguém. É o pior que a última vez que eu contei isso em live, um cara apareceu assim. Aí, ó, mais um que é contra o SUS. Eu não sou contra nada, não, cara. O que tem a ver a dona Neuza fazer uma cirurgia com o coração e eu ganhar uma espuma pro meu microfone, cara? Não tem nada a ver, eu não quero que a dona Neuza morra. A galera é muito emocionada. É muito 80, cara. Eu tô falando que eu paguei um boleto de 20 conto de nada. F dona Neuza. Ah, é os 20 conto da espuma que vai salvar a dona Neuza no SUS, 100%. Ah, puta merda, não tem nada aqui. Eu vou mamar, eu vou mamar. Ele tá vindo. Pior que eu tô vendo vocês três aqui, velho. Ah, ele tá em chase, tá em chase. Tá, eu tô vendo, eu tô indo em você porque ele tá com um soco. Eu tô indo em você, eu tô te vendo já. Não, relaxa, eu tenho que me tratar primeiro. Sim, eu tô te curando. Ele tá em soco com o Chase e a Sarah, não dá pra curar ele, então eu vou te curar. Se a mão escorregar, me desculpe, viu? Ah, é aquela, gente. Por favor, não comece aí nos comentários e falar assim, ah, mas é, tem que acabar com o SUS mesmo, aí o outro. Não, o que é isso? O SUS salva vidas. Não comece com essa porra aí, não, velho. Não quer saber de porra e política, não. Vai começar com essa porra aí, vou, 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 vou. Nunca mais vai ganhar boquete. Aí complicou. Aí peguei no que não devia. O Banda vai criar uma conta nova, aí não dá. Eu vou ali... Nossa, tá por aqui, velho. Ah, foda-se, eu vou ali pra tentar salvar o suco, curar o suco. A gente deixou o 3G, mas que bosta, hein, velho. Ah, tava com o suco. Eu encostei no suco, pegou, velho. O Banda faz amor com o suco? Ih, ele tá aqui do meu lado, ele me viu. Ele me viu, mas não me viu. Tá com você? Tá. Não, ele tá aqui do lado dele, ele colocou do meu lado, a gente já tá salvando o suco que é no coro. Tá atrás da Sarah, tá atrás da Sarah. O Banda feliz, nunca foi rucado, vida cheia e ele feliz com a Sarah sendo caçada. Na verdade, eu acho que eu salvei a Sarah. É, pois é, o suco é que tava sendo caçada. Aí, lá vem, lá vem, ele corre, corre, corre. Ah, esse daqui não. Vai derrubar ela não. Bem, eu tô indo curar o suco então. Ah, boneco safado. É muito difícil, porque essa lata é muito alta, mano. Aí não dá pra ver ele, Luiz, então é muito difícil. Piada pronta pra caralho. Para, mano. É que a lata é muito alta. Esse gen aqui tá uma merda, viu, velho. Ah, a gente deixou 3G em um na linha do outro, velho. Não dá, cara, ele é muito danista, velho. Ele é muito epiquititito. Deve estar na tua linha de visão, né? Então, pois é. Cara, cadê o ovo? Ah, o ovo tá ali. Vai rápido, tá? A Sarah já tá lupando ele já. Jogou madeirada na cara dele, já pulou pro outro lado, já deblou, já caiu, já puxou ela. Vamos aí, Panda! Calma! Usa shift, porra! Botou o outro no ombro! Tô ousando, caralho! Calma, tô calmo, pô, tô calmo. Calma pra caralho. Tô calmo, tô calmo, venda de saúde. Deixa eu só dar uma clicadinha aqui. Bora, cura rápido, cura rápido, cura rápido! Vai, 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 vai! Ai, 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 ai! Deixa eu escorregar aí, vai escorregar, vai escorregar, vai escorregar. Ai, corno! Ai, corno! Nossa, eu lublei ele sem querer. Ah, ele vai me tunelar, não vai. Nossa, eu lublei muito ele sem querer agora. É, o suco foi de um beço Deixa eu salvar a Sarah Deixa eu fazer um carinho na Sarah Mano, não tem nada aqui que você consiga enxergar o Chucky Vai se fuder E se você gritou, ele vai vir aqui, com certeza Ah, claro que vai Ela saiu do gancho, não é nem porque eu gritei Ele tem essa aí Foda-se a caralho Tá ligado, então Os dois Ele chutou o gerador, acabou de chutar o gerador Puta merda, ele veio ao risco Vou colocar sua mãozinha aqui Sai, seu demônio, morre Deixa eu correr Vai, ativa Isso Caminhão Quando vocês vão aí eu vou fazer Ah, ele pulando a janelinha Não dá ele pulando a janelinha, velho Ele faz o maior esforço pra pular a janelinha, velho Ele faz o maior esforço Ai, bem pequitidito, velho Ah, não dá, cara É muito bonitinho, mano Ah, morri, velho Ai, gritei, filha da puta Vai vir aqui pra caralho agora Cara, ele é muito pequeno, mano E aí, bora Hora de nerfar Hora de nerfar Coloca uma fumacinha saindo de onde ele tá Só uma fumacinha Como se fosse um esprit em cima dele Uma coisa bem, bem simples Assim, bem discreta Mas já que já ajuda muito o cidadão de bem Fumacinha hoje Fumacinha agora Oi Eu não fui pro gancho nenhuma vez Não levei um hit Já fiz dois gens O que você disse sobre isso, mano? Eu tô achando Que tu é um cagão Que vê o killer e já usa a janelinha pra ir pra puta que pariu E vou fazer o terceiro gen Observe Ele é muito pequenininho, cara Ele é muito pequeno Não, mas sabe o que é melhor? Oi Eu vi ele dando dash E eu tava correndo Porque eu tinha acabado de te curar Eu dei um passinho pro lado E passou avionado E o hit foi você Aí é foda, velho Eu literalmente te curando Eu dei um passinho pro lado E fui a um Caralho, cara Nem pra tancar, velho Olha lá O time todo dele perecendo E ele aí Fazer gerador Tem que trabalhar, né? Tem jeito É alguém pota, né? Tá vendo pra cá Esse lado da puta que eu tenho Tá, mas eu vou mandar a realidade pra vocês, tá, mano? Eu não é que eu sou chorão, tá ligado? É que tipo Todos os filhos de pressão Serem enfados E a supremacia dos sobreviventes Tem que dominar os lobbies, mano Simples assim, tá ligado? É isso esse chorão? Ele tá aqui fudeu demais Isso é racional, tá ligado? É racional Morri, é, velho Vou morrer Vou morrer, morri É isso Não tem o que fazer Ô, seu corno pequeno Pelo amor de Deus Me solta aí Deu uma facada na barriga ainda, velho É brincadeira, velho É brincadeira Porra, tá maluco? Eu sou o único que falei Que o check era de boa No primeiro dia Vocês já começaram lá Tem que nefar Quebrado Ah, ele é muito quebrado E eu falei É só quebrado pra thumbnail do YouTube Dá pra você criar umas builds legal Pra vencer ele, pô Principalmente as builds Que você vê a aura do killer Porra É muito anti-check, mano O principal diferencial dele Ele vai ser um bicho que dá dash Se você conseguir ver a aura dele Quase que o tempo todo Ô, você já parou pra pensar Que o maior poder dele É ser pequeno? É, então Essa é a habilidade dele É só difícil de ver esse corno É, então Mas, ó Por exemplo A Sai enxerga ele através da parede lá Porque ela tem alguma parada lá Ou ele tá perto de alguém Que tá no gancho E aí é muito fácil de lupar, tá, né? Nossa, não vem não, Sarah Não vem não, Sarah E essa parada de enxergar através da parede Contra um Billy, por exemplo Não é lá essas coisas Porque você tá vendo ele em pé Uhum Tá ligado? Mas olha isso aí, cara Aí não tem o que fazer, pô O principal diferencial do tia É que não serve de nada O pior é que Eu quero curar ele Mas não sei Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai só um toquezinho aqui Peraí, peraí, peraí Socorro Isso Deixa a luz aqui Ah, não dá pra ver, pô Não dá pra ver Lógico que ela vai tomar um hit É só ele ficar parado E esperar um ato Torre de noite No frio Oh, 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 calma Não dá pra ver É só ela ficar parada Que ela toma um hit Que isso, velho Caralho Que lugar eu tô dormindo Ai, caralho Não é assim não, pô? Não é não, não é Achei que fosse Me descurpe O pior é que a Sarah Tá ali na frente Fazendo um mó Rible no cara E não dá nem pra gente curar ela É, ela tá destruindo ele, pô Tá Tá pra caralho Ela pelo menos já ganhou uns 2, 3 minutos já Só nessa brincadeira aí Só dá que ela não pode Marcar o gancho, né, velho Nossa, agora já foi Já teve roubado a pallet Pô, ninguém tem lanterna, né, velho Mas cega o quê? Cega a entidade que aparece Ou cega o boneco? Não dá pra saber Boneco, né Será? Tá bem Tá vindo aí ele, tá? Ai, mas tô um corno, hein Não, cara Pô, meu Deus Eu não sou a Sarah, não Eu só sei fazer gem Pelo amor de Deus Eu sou trabalhador braçal É isso, galera Agora vocês não ganham nunca A Sarah caiu Ai, eu gritei Ai, fudeu Se eu cair aqui Eu caio lá direto? Calma, direto Não, Tchack, vem aqui Não, Tchack Vai lá atrás do suco Isso, vai Lá, lá, lá Lá Tá aqui, ó Vai lá atrás do suco Isso Não, não vem pra cá não O suco, pelo amor de Deus Olha aí, ó O pardo falou que tem que cegar a entidade Quando tá no ombro O boneco é só em Chase Ah, mas é óbvio Que a entidade não tá lá, né Em Chase é óbvio que é o boneco, né A minha dúvida era só Quando eu botava no ombro, né Então ele tem praticamente dois corpos Dois corpos, né Oi, bom te conhecer, suco Você sabe que os corvos começam a te rodear Se você ficar parado por muito tempo, né Não, tô esperando Ele vai morrer, pô Não dá pra salvar Ah, ele não vai colocar no gancho Que filha da puta Deixa eu ver se o suco tem um breakable Acho que não Que filha da puta Ah, foda-se Então eu vou salvar o meu suco Não dá pra ver, não dá pra ver Ele pode tá só Ele tá só stealth, tá Mas ele tá por aí Ah, foda-se que vence a anão Por que eu chutava a cabeça dele Vem cá, seu média pequeno Cadê você? Chegou Vai embora, vai embora, vai embora Por que agora eu consigo mais ver os packs do suco? Não, tô aqui não, pô Tô aqui não Calma lá Oh, porra Você vai pro gancho Não tá def-hug ainda Ah, mas tu é um Por que ele tá sem? Por que ele tá sem pack, esse fumante? Vá suco Mudou e morreu Morreu pra caralho o suco agora Tá indo na cara do suco ali Nossa, errei Peraí, eu vou Eu vou me matar pra dar uma chance pro suco, velho Vai, vai, mas dá pra lá Eu vou me matar, peraí Suco, ele vai se matar pra dar uma chance pra você, suco É só você não cair, suco Atenção, não caia Tô macetando espaço Suco, é só você não levar um hit, suco Você vai vencer É só não tomar um golpe sequer, suco Tu é bom, velho Me mata logo, jogo, pelo amor de Deus Não, o suco já ganhou Impossível, eu tinha que acertar ele Impossível Pelo menos uma chance ele tem agora Ah, brincadeira esse jogo Brincadeira esse jogo, velho Mas acertar o espaço não faz morrer mais rápido Eu acho que se eu errasse era pior, tá ligado Eu tava errando de propósito ali Deixamos, né Vamos fazer um nanico feliz, né É E abaixo que a gente faz feliz todo dia, né Cala a boca, cala a boca Esses nanicos de hoje em dia É, esse suco tava passado a validade dessa vez, na moral O suco tá tendo muita confiança em mim pra vir sem perk É, ou ele simplesmente esqueceu de colocar todos os perks, né Tadinho do suco Ele tava botando Blood Point no Leon e o jogo começou Ele já tem dois Prestígio no Leon e tava colocando Blood Point ainda Verdade Ele tem? Eu não sei, eu não tô vendo Tem? Tava aparecendo doisinho ali em cima Mais 25% de pontos de sangue, tá? Olha como eu ajudo meus companheiros aí Nossa, muito bom, velho Tá maluco Vou botar Unbreakable de novo Tinha que... não tava me colocando no gancho? Me deixou dois ver no chão Ele tava querendo só matar quem tava no chão mesmo, foda-se Foda-se No nome dele era Ari, ele tava nem aí O que que o Prestígio faz? Você bota os perks que são exclusivos daquele boneco pra todo mundo poder usar Aparece na teia de sangue pra todos os outros bonecos Os perks exclusivos Só os bonecos que é pago que eu acho que já fica... é... 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 Disponível na hora, né? É, eu não sei, será? É porque eu tenho uns perks do Steve no do IT e eu não tenho Prestígio com o Steve? Ah, olha lá, é verdade E os únicos que eu tenho é a Nancy e o Steve? Sabo muito Ah, é porque esses eram universais antes Ah, bom, por isso que você tem... Ah, tá Ah, tá Então, beleza Porque esses aqui em específico, os únicos que eu tenho Pô, os únicos DLC que eu tenho, os únicos que tá liberados, então, né? Eu acho que a Behaviour não faria isso, mano Porque esse lance da teia de sangue, ela é boa pra manter o jogador jogando, tá, né? Tipo, o jogador, ele tem que fazer a teia de sangue E pra ter sangue ele precisa jogar E aí você tá botando um personagem nível 50 pra pegar só um pack pra usar em outro boneco, tá, né? Então é um monte de... E às vezes você quer um outro, quer um outro, quer um outro Então pelo menos você vai querer dar Prestígio em todo o boneco, tá, né? E aí pelo menos uma vez você vai querer dar Prestígio em todo Vai manter o jogador jogando pelo menos por uma semaninha ali Cracudasse no jogo Depois manda pra mim no sussurro, Ferguson Eu mostro em live sim, meu lindo Obrigado, tá? Tamo junto, meu amor Obrigado pelo 5-1 E o Pedro foi embora, né? É, não volta mais Ele tá aqui ou ele quitou? Não, ele tá aí, só que tá botado Filho da puta, mano Acho que botou pra não escutar a gente chorando Porque ele não vai conseguir resgatar o negócio até amanhã Cancelar o negócio Eu nunca reclamei, rapaz Eu acho o Pedro maravilhoso, é muito detrimente É Fazer o jogador ou tentar fazer... Alô? Um walk O DJ Rush? Eita, porra, mais já? Tô Ó o Chuquezinho passando lá, ó o Chuquezinho Quem é meu? É o Chucky? É o Chucky de novo Caralho, nesse mapa aqui vai ser meio foda, né? Quer dizer, pelo menos um raio de terror dele vai aparecer através dos milhos, né? Vem cá, seu merdinha pequeno Porra, desde de cara contigo eu vou cair pelo Chucky Me foda-se Calmei Ele chutou, ele chutou, ele chutou pra caralho Eu tô ligado, fraco Eu já peguei ontem, menino Caralho, põe o skill check Tem um pack que faz gerar mais skill check, né? Acho que sim Uh Ele ainda tá da Sara lá Que depois de vir Sara caiu Nossa, que craque foi esse cara, velho Já acertou? Ganhou da Sara no look, mano O cara é bravo Foi de propósito aqui, tá? Eu tô ligado lá no chão Ele tá comigo É que eu gastei meus janelas à toa, né? Eu não entendo O suco bem que poderia me curar, né? Ele olhando, cara É muito bonitinho, velho Ai, não! Ah, suco! Nossa, eu emborquei Emborcou com uma? Nossa, emborquei Legal, velho Bichinha é pequeno Mas me fez dar um mortal de costa E eu querendo curar ela, coitado? Ah, ele vai me colocar no basement Mas, filha da puta Pequeno do caralho, hein? Caralho, mano Já vou tentar te ajudar Calma Desculpa, mano Desculpa pelo ódio, velho O suco tá aqui em cima O suco aqui em cima E aí, suco? Sai de cima da minha cabeça, suco Pelo amor de Deus Por favor Vé de cima Botamos na minha cabeça, suco Pelo amor de Deus Eu acho que o Chuck ainda é um killer forte Eu, tipo assim Nessa primeira semana Eu ainda colocarei ele num A ou num B No pouco conhecimento que eu tenho do jogo Mas eu não classifico ele como um boneco quebrado Porque pra ser um boneco quebrado Um player ruim tem que desempenhar bem com ele E a gente já fez até um Chuck aqui, tá? É verdade É verdade, Emilio O boneco por si só não resolve o problema O cara tem que jogar direitinho também Esse cara é maluco Ih, lascou demais Vai, pana Corre, pana Corre que eu tenho que pra tu Sai pela porta da frente Quando você subir Sai pela porta da frente Fui Agradecido Caralho, mano Eu sou muito pro meu time mesmo, né, velho? Muito bom Corre sem parar, tá? Não lago o shift Cara, eu sou amável Eu sou uma pessoa sensacional Eu sou um ser humano incrível, velho Olha isso, mano Humilde, humilde Úmido, tá? Deveras úmido Salvamos um cara do Baze mesmo, tá? Nós é o bom, doido Jogaram muito, heróis Você é o bicho, é o amigo, doido E a Sarah, ué, ela é muito porra louca Ela é muito corajosa, velho Nossa, dead end de novo Chora! Chora! Ele tá atrás de tu, Sarah Agora que eu vi Vai, suco, levanta o águas de curar Levanta-os logo, suco Caralho, ele quer pegar a Sarah mesmo, velho É pra pegar pro caralho Eu trouxe ele pra mim Eu trouxe pra mim, Sarah, eu trouxe pra mim Eu ainda não fui rucado ainda Não faz mal Pelo menos eu vou curar Não faz mal, tá safe, tá safe Isso, me abandona, me abandona Isso, meu garotão Tá indo no gen Corre, cambada Corre, suco Corre Dribula tudo, suco Vai, vai Ele vai atrás do suco A Sarah tá me curando Eu vou curar a Sarah Depois eu vou aí Ah, droga Se o suco não tivesse tomado esse hit Eu levanto, né? Deixa eu ir curando a Sarah aqui Ele me viu Relaxa, ele tá comigo no homem Vai, mamar Vai, mamar Não, mamou Quase Eu vou tomar o hit e vou te salvar adiante Ah, gênero gostoso, né? Vai cair, meu irmão Ah, tá de boa Termina de curar a Sarah aí A Sarah tá quase curada Caralho, tá na metade, doido Poxa, pra mim tava quase curada Tem, 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 tem Relaxa, relaxa Droga Eu apertei pra dar o Dead Hard Não foi Não consegui me jogar na frente da Sarah, velho Nossa, eu ia fazer uma play tão legal Ah, eu não tô com o Dead Hard Eu não tô com o Dead Hard nessa build Eu tô com o Unbreakable Eu esqueci Sarah, desculpa Não, vou se reunir, vou se reunir Você quer se curar daqui agora? Então tá Nossa, na moral Na moral Ed Hard já era um vício em você Só que eu ia usar o Dead Hard, velho Desculpa, suco Eu vou salvar a Sarah Depois vou curar o ovo E depois vou fugir sozinha Porque eu tô com medo Cara, esse anão vem correndo que nem o Tarzan, velho Bora aqui, vem cá, vem cá, vem cá Vem nesse gerador aqui, não quer, não? Olha esse gerador aqui Eu tô chamando a Sarah Porque ele junta lá as três e se cura rapidão Será? Aqui, ó Vai Ah, ah, ah Ah, gemelinho gostoso, né? Ó, até o suco gemeu também Anda, não erra Mano, mas é, 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 é a vontade, tá ligado? Como? Filho da puta Eu vou lá salvar o suco Nunca duvidei Nunca duvidei Nunca duvidei Nunca duvidei Nunca duvidei Ah, vai filho da puta do caralho, mano Aqui é a Sarah? É a Sarah O cara voltou pro suco, mano Deixa lá, deixando pra curar a Sarah O cara aí me curando aqui, tá de boa Porra, eu não queria fazer o suco Ficar no Struggle também Ali não vou, foda-se Não, a gente vai se curar aqui Já vai pra lá Eu tô indo já Ele já não tá mais aqui, não A menos que ele tenha ficado no modo furtivo Os passinhos engana É, esse não tá Os passinhos tá pra aqui, ó Quando ele tá no modo furtivo Esse espacinho Tipo, ele não aparece Parece só um espacinho, não, né? Não, aparece os passinhos aí Mas ele não pode surgir no espaço, não É só pra desorientar a gente Ah, tá E pra indicar que ele tá no furtivo Ah, tá Ai, foda-se Thank you Agora tá fudido, meu filho Agora tu vai ficar preso nesse loop pra sempre aqui Acabou, galera Atenção Só adorei isso, pessoal Eu acho que Cara, é Foi uma aula É, foi uma aula Assim, ele Com certeza vai desinstalar o Dead by Daylight Ele entendeu que, mano Não tinha como, tá ligado? Ele olhou e falou assim Caralho, essa nessa é muito boa Estou desinstalando Parabéns É a linda Só pode Não tem como Foi um dos melhores 1 segundos da minha vida, né? Foi o que ela disse Isso Em minha defesa O suco tem mil horas de jogo E caiu também Em minha defesa Eu tenho 10 horas de jogo E tô aqui vivas Mas mais um hit Eu morro Ah, roubando, né? Fugindo, né? 100% 100% Corajoso Que só Cadê meus amigos Que vão aqui me salvar? Ai, eu errei Meu dedo é pesado, mano Abriu o dedo no espaço É, quando eu erro Dou uma erradinha E enfio o dedo no seu top Mas você acha ruim, né? Acho Ai, corra Filha da puta Estrela do cão Ah, vai morrer Se o anão corra Ah Porra, eu ia derrubar Calma, mano Tem que fugir, velho Tá indo na direção da Sarah Tá indo na direção da Sarah Sarah, Sarah, pelo amor de Deus Sarah, pra Sarah Porra, acontece A escotilha é minha saída Não tem jeito Vai segurando aí Vai ser auto-curando Que eu te dou um tapa Tá me auto-curando Eu tô embaixo do Do pallet aqui Ela tá engajada lá Vou salvar o suco E vou salvar já É, pode salvar o suco primeiro Melhor salvar o suco mesmo É que o suco morre Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá dando a volta Ele me achou Ele me achou Ele me achou Vai me pegar Me pegou Me pegou Vou derrubar o pallet Só derrubar o pallet Só derrubar o pallet Já foi Merda Tá de boa Tá de boa Você será lembrado Vamos pelo time Vamos pelo time Tá tranquilo Sarah, cura esse menino aqui Que ele é de ouro Esse menino aqui Eu não tenho cumprido não A Sarah A Panda se chama Sarah Eu nunca vi a Sarah Eu escutei Panda É, é verdade Ai, ai Galera, olha só Pega esse loop Tá bom, galera Foi até aí Essa que durou Caralho, de novo Essa eu fiz de propósito Essa eu fiz de propósito 100%, 100% Eu ia ficar fazendo Dá um pra ele Mas eu esqueci Que ele é pequeno Ele não vai ver direito Eu nem como O cara é bom demais Deathloop Aquele jogo não conhece, né Sim, sim 100% Por isso que o jogo Parece igual a dele No princípio A gente só cai toda hora É, tem que nerfar Não tem jeito Ai, caralho Caralho, verdade, né E sem óculos também Caralho, que bichinho forte Cacete É uma facinha Moleza, moleza Mas mole que isso Só pode vocês Pior que falam que ele nem é tão rápido Parece que é rápido pra caralho Então Toda vez que eu tô correndo Esse bicho tá numa encalça Toda hora É que não é que ele é rápido Como é difícil ver o raio de terror Humilhado Sara jogou demais Humilhado, não entendeu nada Desinstala Agora desinstala Agora sim Desinstala esse jogo Caralho Caralho Galera É, acabou Só foi isso também Joga muito, joga muito Melhor no Brasil Quero ressaltar todo mundo Que se clipar aquele meu loop Que eu já morri direto Vai tomar ban Pare pra um certo panda Que eu tô conversando agora também Eu não falei nada ainda No poder ele fica 4.6 Justo, né Tem que ficar mesmo Clipes Deixa eu apagar aqui Porra Ah, os de verdade Eu sei quem são Caraca, vai aparecer bem na frente da Sara Na Austrália já apareceu Já acabou a partida Ela fugiu pela escotilha Toma 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 escotilha Então toma Tu quer escotilha, Sara? Então toma Tu quer escotilha, Sara? Então toma Toma escotilha, Sara Vai estar exatamente aí na frente Tu quer escotilha, Sara? Então toma Toma agora Isso é do basement Não tá Toma agora Toma, quer escotilha, então? É, achou Toma escotilha Sabe, parece que tá com dor de barriga Parece que o Botânica ia resolver E o O O É, o É, o O O self-heal, mano Ia ajudar você agora, né? Falaram que era rank C Esse Spark aí, mano Jogaram na cara da minha Claudete Parece que ele ia te ajudar agora Eu não sei o que cacete Eu não sei o que cacete a Sara quer Também não sei Eu tava achando que ela ia abrir Eu também Eu não tenho como ela beitar o killer gemendo desse jeito É, duas mil horas de jogo, né? Eu acho que se ela tivesse tentado abrir, ela já tinha aberto Tinha aberto e tinha fugido, você quer dizer? Eu tenho quase certeza disso Eu acho que ela só quer ficar dando loop no killer Ela vai clicar no bagulho e ele vai aparecer 3 2 2 3 2 Ele vai votar aí agora É que ele tá olhando de longe, né? Ele tá lá Tá vindo lá agora Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá como ele vem Corre igual a outra puta Muito fácil, a Sarah já ganhou isso Impossível Só vai perder pra entidade Olha como ela lupa, galera Ela vai humilhar o cara Bom, em minha defesa Eu durei a mesma coisa que os caras de mil horas de jogo Então a culpa não foi minha Atenção, galera Essa durou um segundo, a Sarah durou uns 10, né? Ah, eu só vi ela agora Durou dois Beleza, 100% de aproveitamento, mas eu tô jogando Praticamente igual a um player de mil horas Ele vai deixar fugir Ah, isso aí, que merda Ele vai deixar fugir Será? Acho que não dá tempo não, hein? Será? Quero montar uma build anti-check, mano Preciso montar uma build anti-check Vou tirar o unbreakable de novo, vai foder Se esse check não me largou Dá um banquinho pra ele, uma perna de pau, acho que resolve, viu? É verdade Pelo menos vai dar pra enxergar esse corno Nossa, o que eu tomei porrada Porque eu não vi ele correndo no meio dos matos É brincadeira É difícil, mano É difícil, velho Nossa, eu tomei um jump scare muito fudido Que eu não vi ele correndo Eu só vi ele pulando na minha cara É difícil pra não dizer impossível Não, tem os mapas que simplesmente não dá pra ver ele, velho Não dá, não dá, não tem como Ó, quando o assassino pega outro supervivente O jogador tático é ativado por 10 segundos Quando você consegue Quando você começa a correr Dispara numa arrancada de 200% de velocidade normal de corrida por 5 segundos É isso aí, mano Caralho Vou jogar com o brasileiro, mano A lenda É isso Perk total brasileira, né? Não, e o cara tem realmente uma fantasia de dia de luz morta E o cara é brasileiro Eu achei que era tudo a mesma coisa É uma coisa, é uma coisa Só pode É, dá, é É a única explicação plausível Caramba, mas também eu to indo pra... Todo fantasiado ali também A roupa do cara é discreta pra cacete, né? Discreta e calma igual acidente de trem Vou jogar uma com ele pra notar que não tem como Minha nem se superior Mas vou tentar Rapaz, detalhe O Galo não voltou mesmo, né? Não voltou mesmo Ele ficou na calma e foi embora Vou arrastar ele várias vezes aqui Se ele desmuta Ele deve estar no PC, né? Então vou arrastar ele Ele vai desmutar falando Ou ele dormiu, né? Ele vive com sono Não duvido Não é o Zaza, mas... Eu queria jogar um letal hoje Mas o Zaza não vai querer mais jogar com a gente O Zaza acusa a gente de trolar, mano Você quer ir? Nunca trollei, Tere É, né? Eu não Deixa eu apagar esse clipe aqui também Porque senão vai dar merda Tomar ban Abaixo da Califórnia Tudo é México É verdade O americano quando grava filmagens no México Bota tudo efeito sépia, né? No Brasil ele é assim, né? Vai tentar sentir Sépio, sépio, sépio Só falta suco Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Saudade do Pedro É, saudade do Pedro Foi seu tempo Eu não duvido nada que o Pedro tá ligando até agora, véi Não, né? Ele já ligou e a mulher já falou pra ele Meu amigo, não vai rolar Por que eu acho que ele tá ligando? Por que eu não tenho a menor dúvida disso? Ele já tomou um não na cara Onde tava a Kiko? A Kiko disse que hoje ele não podia jogar Ele mandou depois no meu zap Ele já tomou um não, né? Agora ele tá atrás da humilhação, né? Pois é Não é assim não? Achei que fosse Tem que ser assim, né? Aí depois de ficar bem, bem humilhado assim Bem humilhado aí paramos, né? É, agora não, Chuck Agora é a draga O que que é a draga? É o bicho papão, Chuck? É o que fica sumindo Que te leva pra um pesadelo, se não me engano É? Não é o que entra lá nos armários? É, ele se entra pelos armários Eu acho que ele é tipo um bicho papão É, ele dá um TTP nos armários Ele parece muito divertido de jogar Mas parece bem fraco Mas é aquela, né, mano? Todo killer fraco na mão de um cara Que sabe jogar com ele Porque ele fica bom, né? É, é isso É o que eu pensei É o que tu passou Fica o dos armários E fica de noite Ah, bom Não é que fica de noite, né? Ele não só limita a sua visão? Eu acho que literalmente fica de noite Tipo, a gameplay que eu vi Ele tava de noite Tava escuro pra caralho Não, acho que é só um efeito Rapaz, não dava pra ver ele, não Tipo, só dava ver quando você tava literalmente cara com ele Não dá pra fazer isso aqui E fechar essa porra, né? Ele sabe quando eu faço isso, Charles? Aliás, deixa eu perguntar, gente Quando a gente vai começar a partida E aparecem nossas oferendas lá O killer vê? Por exemplo, eu tava usando com a Nancy Uma que fazia eu nascer O mais longe possível do killer Aparecia pro killer essa oferenda? V sim, carai, que forte, mano Carai, isso parece um mob de Dark Souls, mano Ele tem um ex aqui Então, um besta, velho Ah, essa daí é secreta? Ah, bom É porque, tipo, assim De que adianta eu me afastar ao máximo do killer Se absolutamente do nada O killer vai saber essa informação E vai ruxar pro fundo do mapa, tá? Vai saber onde eu vou voltar, tá? Aproveitar que tá lá com um suco E eu vou ruxar aqui, gente Não saio daqui, mas nem a pau É verdade Oi, suco Vou finalizar logo isso daqui Depois, mostra, senhora De novo, eu quase erro Porque o suco chegou, velho O suco sujo chegou, parece que fala Quase eu erro porque o sujo chegou Corre E quem tava aqui no armário? A Sarah tava aqui? Nossa, ela saiu do armário Mas com muita... Muito ódio no coração, velho Eu esqueci que ele teleportava pros armários Nossa Ah, é isso que acontece, Sarah? Que eu fechar as portas e a gente fica com esse efeito? Enquanto tá fazendo gerador eu tenho... Não Nightfall Agora fodeu Ah, viu? É só visão, meu amor Tá de dia Mas a visão ficou... É, tipo, eu não tô enxergando nada Tá tudo preto Mas dá pra ver ele destacado Ele tá bem ali no armário Ele entrou no armário Acho que dá pra você ver Porque você tá no gancho, tá ligado? Porque, tipo, eu literalmente tô vendo nada Ah, eu não tô no gancho Deu pra ver ele na frente de quem tava no gancho Mas ele em laranja Sem efeito de perca, eu acho Porque tava laranja É, o pior é que é, tipo... Ai! Ei! E aí, mano? Tudo bem, velho? E aí, mano? Tudo bem? Ele pode escolher Quando essa parada acontece De ficar tudo na escuridão O bom é que o meu FPS Ficou muito bom, mano Ele tá indo em direção A quem tá se curando aí, tá? Aham Dá pra ele ir É, agora eu não sei mais onde que ele tá Vou aí te levantar É, quando é que você tá de foco, acaba? Só pra eu saber Acabou Acabou Ô, Boca Santa, cura a hemorroida, mano? Sim, sim Meu cu, tu não quer beijar, não? Tô quase... Tava pensando em falar com pena até, né? Pra ver se curou o tempo Nossa Senhora Pô, vou ter que dar um toquezinho aqui nesse gen aqui na frente, velho Senão vai retroceder pra caralho Sai fora, sai fora, sai fora Tô ali na frente, vem cá, vem cá, vem cá Peraí, não é com o armário primeiro, não? Ô, ovo, 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 ovo Aqui, ovo Ah, droga, não! Você vai tentar salvar Nossa, você tá muito lagado Não tava lagado não, esse é o pack Não, aquela travadinha que você deu ali Não tava lagado não? Não, tá bom, tá bom Eu fiquei 200 de velocidade Ele tá aqui na frente, tá fechando Acho que é normal Oxe, vai que ele aparece aqui do nada Ai, 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 ai Chegou, chegou Viu o que eu falei? Viu o que eu falei? Eu morro, mas eu salvo aqui Vai embora Vai curar? Vamos, vamos Ela tá indo embora, tá indo embora Ela quer terminar o gen primeiro Ah, ela acendeu dano pra caminhar mais rápido Não, só terminar o gen primeiro Depois ela deu um danozinho e começou a correr Bem rapidão, não sei o que que ela fez. Não, você tentou curar ela e ela andou, tá vendo? Não, não, não fui eu não. Ela começou a auto-healing. Ah, eu não solto não. Agora eu vejo. Ah, ele enxergou demais. Bom dia, Suco. Tudo bom? Ah, eu consegui. Cara, esse Kylian parece super divertido mesmo de jogar, velho. Mas ele é muito ruim. Não consegui tentar dar sinal, tá? Conseguiu sim, mano. Tu é o melhor do mundo. Pô, eu tenho plena certeza que você nunca vai cair nessa partida. Cai. Boca santa, hein? Caralho. É, eu não curei morroida porque eu nunca consegui tentar. Não dá pra beijar meu cú, meu. Chegou lá. Caraca, é a segunda vez que eu vou essa porra, velho. O Júlio chega essa merda aí, velho. Eu acho que ele vai ver, mas termina esse jeito. Termina esse jeito, termina esse jeito. Tá terminado, quando você deve ter terminado, meu irmão, pai. Então, tu tá ali. Ai, 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 ai. Esse barulho, assim, quando ele tá na segunda, né? Ai, eu morri, ai, ai. Tá agradecido, viu? É bom que você fica tranquilo, né, mano? Que ele nunca vai aparecer. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ajuda o todo aqui, ajuda o todo aqui. Aqui, bora, bora, bora. É pra você ficar na palet, na real, né? É, eu fiquei aqui porque, né? Eu não sei. Vai aqui. Você cai, a gente só joga palet quando a gente botar no homens. Ó, ali tem um, ó. Ele tá vindo ali, ele tá vindo ali. Eu acho que ele tá vindo ali, porque eu ouvi o negócio desse problema. Ah, sim, sim. O negócio alto demais, né? Não é uma pessoa Foi que nem o Myers aquele grito Acabei de ver, ele tá aqui na minha frente, tá? É, o coração não toca Mas o grito das pessoas é quando ele tá perto É, ele tá lá com a Sarah Tá no meio do efeito Cara, é fácil Buffar esse killer, é só tampar a HUD Do sobrevivente Puta info boa que a gente tem, eu sei que ele tá com a Sarah Porque a HUD tá lá É Eu sabia que ele tava com a Sarah porque eu vi literalmente ele correndo a vida da Sarah Tá vendo o gerador, ele passou na minha frente Eu tô com a Sarah Ah, peraí, deixa eu fechar aqui esses merda Cadê? Chorando se foi O suco partiu E nunca mais voltou Cara, eu só vejo uma Uma probabilidade de um ser humano Preferir esse killer a qualquer outro Ele tem que fazer missão Apareceu lá Ah, jogue com não sei quem Agora o cara saiu Jogue com o Dreadhot Dreadhot, caralho É esse o nome dele, mano? Calma na ponta da linha É Então, né? Chega que fosse Chega que fosse Acho que a galera do chat deve conhecer isso aí Ah, o cara, o suco foi enganchado E agora eu vou poder usar o meu bagulho Eu já tava gastando É, já gastou já Não, tem que correr Inventar não, jogo Tem que correr Panda, eu correr Será que the game has been trolled? Filha da senhora honrada Eu te odeio, jogo É, o jogo trolla, mano Tem que ser naquela hora mesmo Ah, meu Deus Eu derrubei a pallet, jogo Joga muito, panda Valeu, valeu Desbolou, mas tá safe, mano Acontece, véi Valeu, valeu Você tentou pelo menos, pô Tá bom já Ah, eu morro Mas eu tento salvar aqui Pelo menos, vai Não vem não, vem não, vem não Ah, não consegui Não, a gente tava indo já Você nem precisava fazer isso Não, porque eu ia cair de qualquer jeito Nossa, ele me demora Vai embora, vai embora Ele demora, ele demora Salve, vai embora O gerador que tava ali atrás Meu Deus, que morre creepy O gerador que tava ali atrás Tava bem de boinha Ah, ele teleportando Ah, ele teleportando Olha lá, perdidinho, perdidinho Perdidinho, perdidinho Hoje não Nossa Tomei uma pelo time, tá vendo aí? Eu não sei onde é a cabeça desse corno Parece uma piroca aquilo ali, véi Exatamente, a cabeça da piroca É verdade É aquele negócio, né? É só perco pra Chucky, mano É isso, pede pra nerfar Ah, nerfa Eu mesmo peço Parece uma piroquinha com fimose Ele parece o... Parece pra caralho O Earthworm, tá ligado? Parece pra caralho O Jean do Earthworm, tá ligado? Eu só vejo o povo escolhendo esse killer É mesmo país Acho que agora eu vou editar vídeo Só não termino hoje Valeu, vou ficar no podcast Obrigado, meu amor Tamo junto E um beijo no seu coração Você também Tchau Só pede pro Chucky Porque estão no mesmo nível Tchau, tchau Tchau, tchau